Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Anima Saúde, o podcast mais saudável desse Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Sou a doutora Vanessa Wink, a sua anfitriã junto com... Doutor Diogo Wink e atenção, mudamos o horário para quarta-feira às 8 horas, certo? Anima Saúde. Exatamente, às quartas, não mais às segundas e mantivemos o horário às 20 horas. Hoje o nosso convidado, ele é médico e patologista. Ele é especialista em transplante de fígado, diretor do Instituto de Medicina Mar Atlântico. Seja muito bem-vindo, Anderson Brito. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço estar na presença de vocês dois aqui, né? Poder discutir um pouco assuntos que a gente gosta. A gente já discutiu aí nos bastidores, em eventos, em congressos, né? Tenho certeza que a gente vai conseguir agregar informação de qualidade para o público e tentar, vai, sai aí algumas coisas interessantes daqueles bate-papo, né? Você quase não falou que ele é cineasta também. Um homem, pô, sabe tudo, cara. Sabe tudo, disse. É verdade, faz tudo um pouco. Você sabe que a minha esposa fica louca comigo, né? Eu falei, cara, quando eu inventei a primeira, primeiro curta-metragem que eu fui dirigir lá, pra quem não tá entendendo, né? Lá na Faculdade Mar Atlântico, um dos mecanismos de ensino que a gente criou é uma ancoragem emocional através de filme mesmo, né? Produção cinematográfica própria. E aí, naquele papo, o primeiro curta-metragem, eu fui com o Ítalo pra direção e o Ítalo falou, cara, você vai dar um bom diretor, falei, Ítalo. O Ítalo tem essas ideias, assim, ele solta aquelas coisas. Eu falei, cara, que bom diretor, tá? Boa, vou tentar aprender alguma coisa. Sensacional, assim, legal pra caramba. Obviamente, o primeiro dia foi horrível, né? Mas ele falou, foi bom, eu falei, foi nada, cara, foi caótico. O Tiagão falou que você arrebenta. Não, 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 claro que não. Mas acho que eles estão tentando arrumar um diretor, eles ficam nessa de me elogiar, de me elogiar, entendeu? Mas aí no segundo já foi muito interessante, né? Segunda diária, aí depois foi, a coisa foi andando e aí minha esposa, vem cá, isso é sério mesmo? É isso mesmo que você vai fazer? É, vamos criar novas conexões cerebrais aqui, pô, vamos, vamos, vamos fazer coisas, e é bom, às vezes é bom mesmo. Pra fazer o Alzheimer? Não é? Não é? Não é criar, pô, podcast, aí agora o podcast super famoso e crescendo. Acho que é interessante quando você entra numa atividade diferente do habitual, sem largar a essência do profissionalismo. Ou seja, eu tenho ali, se eu tô, entrei naquela área, pô, eu vou me dedicar a tudo aquilo e, de certa forma, dentro da minha área, porque eu sou um médico, tô dirigindo um curta, que o curta-metragem será visto por médicos. Exatamente. Cara, quando a gente, na nossa área, a gente consegue, vocês estão aqui num podcast, apresentando um podcast, que tem um público, que são pacientes e médicos. Sim. Sério, essa interface é muito legal, né? É muito legal. Pessoal, se preparem, já viu o drama, hein? É verdade. É violento. Olha aqui, antes da gente começar esse podcast, eu preciso que você que esteja assistindo aí, ó, quantos tem aqui assistindo a gente, ó, quero olhar aqui embaixo, vai comentando aqui que eu quero ver, se inscreva no nosso canal do YouTube, a sua inscrição pra gente é extremamente importante, tá? Então não basta só assistir, vai lá e se inscreva no canal, já curta, deixa o seu comentário e compartilhe, sabe por quê? Hoje eu trouxe o Anderson aqui pra gente falar sobre diversos assuntos, mas uma das coisas que eu quero mais focar é na esteatose hepática. Você já ouviu falar sobre aquela gordurinha no fígado e que as pessoas tão, tão banalizam? É sobre isso que a gente vai falar. Então eu tenho certeza que você conhece alguém e o que você vai fazer agora? Encaminhar. Aproveitem, o maior hepatologista do Brasil. Exatamente. Mas antes de falar de esteatose, quando a gente fala sobre o hepatologista, né, geralmente as pessoas imaginam aquele paciente cirrótico, né, o paciente com aquele barrigão, o alcoólatra, né? E o que que faz, né, tem muita gente leiga aqui no nosso podcast, e o que que faz o hepatologista? O que que ele cuida? Essa pergunta é muito boa, porque a hepatologia, ela vem no movimento de crescimento, né, o Carlos Terra, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, um amigo meu também, pessoal, e a gente colocou, né, isso no mote da gestão dele, que é colocar a hepatologia num local que, de fato, é devido a ela, porque, veja, o fígado, ele é um centro de regulação do metabolismo, né, sabe que muitos processos de doença passam pelo fígado, e o fígado doente acaba acometendo diversos sistemas e órgãos, né? Então, o hepatologista é um profissional que consegue ter essa visão, não só do órgão, mas uma visão clínica e ampla, porque, perceba que, muitas vezes, uma queixa dermatológica pode terminar numa doença hepática, né, uma queixa oftalmológica, uma queixa neurológica, uma queixa articular. Então, o hepatologista, ele precisa ter esse conhecimento, sobretudo de clínica médica, né, isso, aliás, é uma coisa que eu bato muito, todo especialista precisa ser clínico, né, porque você não trata só de um órgão específico, você tem um ser humano na tua frente, né, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o volume de informação sobre determinadas doenças é muito grande e uma velocidade muito rápida, né? Portanto, aí, sim, o especialista, ele toma o lugar. Então, ele tem que ter um alicerce na clínica médica muito importante, nas áreas clínicas, e ter uma atualização, uma capacidade de se atualizar muito alta, né? Então, o hepatologista, e aí, retomando na tua pergunta, é engraçado que eu recebia muitos pacientes achando que estavam marcando com hematologista. Olha, tem uma letra aí que faz total diferença, tá entendendo? Não, ainda mais que, pô, já cirrose, né, uma das, uma das, não quero calma pessoal, tá? É, mas plaquetas baixas, né, muitas vezes vai no hematologista, é um problema do hepatologista. Então, essa confusão sempre existiu, né, e é curioso que o público, no geral, ainda tem uma parcela muito grande da população que não sabe o que é o hepatologista. Ele acha que é o gastro, né, vai no gastro, mas já há essa divisão muito clara. Em diversas regiões do país, isso é uma coisa nacional, tanto que a Sociedade Brasileira de Hepatologia já tem um papel muito importante, de que a hepatologia é uma outra área, é uma outra especialidade, né? Então, os gastros mesmo, eu recebo, tem vários gastros que me referenciam pacientes, assim como eu referencio pacientes pra gastroenterologia, pra diferentes profissionais. Então, a primeira coisa é, a hepatologia é uma área singular, é uma especialidade diferenciada. Desculpa interromper, mas ele tinha um serviço que eram juntos, né? Sim, sim. Na Santa Casa, agora que eu tô lembrando, era junto. Sim, sim. Galvão. Galvão. Isso até hoje. Galvão, Galvão. Décima nona. Galvão tá com... Nona, nona enfermaria. É, não lembro. Agora, não sei, mas o Galvão, ele é professor lá da Maratlântico agora, né? Ah, o Galvão é de lá? Que legal. Ele deu uma aula, deu aula magna pra gente, e tem uma história na medicina, né? É. Galvão tem uma história na medicina, mas ele é aquele cara que, naquela época, né? Vamos lá, a época de ouro ali, da gastroenterologia, de fato, o profissional hepatologista, bom, a gente tá falando, a SBH, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, ela é jovem, né? Então, naquela época, de fato, ficava tudo concentrado na gastroenterologia. Mas, como eu falei, o volume de informação foi aumentando, né? De uma forma tão assustadora, que a gente vive esse movimento até hoje, né? E cada vez mais, de subsegmentar. Então, você tem, às vezes, dentro da hepatologia, você tem um cara que é especialista em transplante fígado. Você tem um cara que é especialista em hepatocarcinoma. E cada vez mais a gente tá subsegmentando, né? Isso é bom, porque você consegue ter profissionais atualizados, mas é extremamente perigoso se for feito na velocidade que tá sendo feita do ponto de vista de educação médica. E aí vem esse outro propósito na minha cabeça, que quando o Ítalo me convidou, eu falei, pô, deu match. Então, eu acho que a gente precisa ter uma certa cautela. E, claro, os pacientes não conseguem nem ter essa dimensão. Então, eu acho que cabe muito a nós, médicos, a gente ter esse movimento de entender que o especialista precisa ser clínico, ele precisa olhar o paciente amplamente e, em determinadas situações, jogar junto, né? Jogar junto. Às vezes, eu tenho dois hepatologistas, né? Pra um paciente, entendeu? O paciente é que tem que se beneficiar disso, não é? Ele não tem que sofrer com isso. Não tem que ficar com um profissional que sabe pouco, nem aquele ultra especializado que não consegue resolver o problema dele. Isso é muito crítico, isso. Exatamente. O que você falou foi perfeito mesmo, né, Anderson? Porque você tem uma especialidade, como todas as outras, né? Que a gente tem que enxergar o paciente como um todo, né? Porque, às vezes, aquela lesãozinha, aquela... Às vezes, oftalmológica é uma doença hepática. Sabe qual é o problema? Que o fígado... Eu falo isso muito, né? Sofre em silêncio. Sofre em calado, viu? Anderson Brito, entre aspas. Exatamente. O fígado é um órgão que sofre em silêncio. Então, quando você não enxerga bem, é muito claro que você precisa ir num oftalmologista, né? Quando você sente uma dor no peito ou você tem um ataque cardíaco, você vai no cardiologista. Eu só tô falando da medicina não preventiva, né? Que é o que deveria ser feito. Mas, quando é que você vai no hepatologista? Sabe qual é quando você tá amarelo, né? Já não dá pra resolver muito. Ou com cirrose. Ou com cirrose ou com sintomas muito avançados. Porque o fígado, ele tem essa característica, né? Então, o grande movimento que a Sociedade Brasileira de Hepatologia faz e que eu acho que... Também instituições em geral, mídias como essa, é de conscientizar os pacientes de que o fígado, sendo um órgão que sofre em silêncio, é preciso, é fundamental, que seja buscado uma avaliação com o hepatologista em determinados cenários. Como obesidade, diabetes, que certamente a gente deve migrar por aí, quando fala de esteatose hepática, né? Então, por quê? Porque você não enxerga. E, às vezes, um exame que você acha que enxerga bem, também não enxerga. Ou seja, aí a gente vai na área do especialista. E esse é um problema, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que é exatamente como você começou, entendeu, Maria? Você falou, ah, aquela gordurinha no fígado, que muita gente falava, ah, é só uma gordurinha. Isso, olhando retrospectivamente, agora a gente tem uma janela temporal que a gente consegue avaliar com muita tranquilidade, né? E ver como nós, médicos, naquela época, quando falava, ah, é só uma gordurinha, a gente estava, na verdade, negligenciando uma doença que acomete um terço da população mundial e que é a principal causa de cirrose hepática nos dias atuais. É importante gravar essa principal causa, porque eu não penso nessa coisa. Então, vamos fazer algumas perguntinhas antes da gente chegar, porque eu quero focar bem nessa parte, né? É legal quando você falou, assim, da obesidade, né? Às vezes, você olha o paciente obeso, ele sabe que ele pode ter um problema no coração, que ele pode ter um problema neurológico, que ele pode ter problemas neuropsíquicos, mas não passa pela cabeça, que ele pode também ter um problema hepático, né? E aí, eu queria que você falasse pra gente, quais são as principais causas, causas mais comuns de problemas no fígado, que você atende com maior frequência e que você vê no teu dia a dia? Vai acabar caindo na estetose de novo, a gente vai deixar ela. Não, mas eu vou pular a estetose. Vou falar dos outros, mas é claro que... Eu vou fazer um terço da população mundial. Porque eu já quero que vocês comecem lá encaminhando, vamos falar sobre gordura no fígado, bora. Um terço da população mundial, a gente tá falando de muita gente, sabe? Sim, é muita gente. Então, assim, a estetose é, de fato, o carro-chefe do consultório do hepatologista. O carro-chefe, mesmo, a estetose. É, é. Mas a gente tem outro... E você, rapidinho, você achou que aumentou muito? Aumentou. Absurdamente, né? Aumentou. De séculos, por exemplo. Nós somos do século passado. É, exatamente. Nós somos do século passado. Não me entrega assim. Vocês, né? É, olha lá, nós temos cabelos pretos ainda, então tá bom. Não, mas o que que acontece? Aumentou, esse é um movimento que... Muito claro, mas eu acho que é assim. Vamos lá. Aumentou junto com o aumento de outras comorvidades, como obesidade e diabetes, né? Isso vem aumentando. Mas também houve um aumento mais sensível, porque nós começamos a jogar luz em cima da doença. Então, a estetose, ela de fato, ela tem um boom de diagnóstico e de luz em cima dela, que fez aumentar o número de casos nos nossos consultórios, não tem a menor dúvida. Mas voltando a outras causas principais, né? Acho que eu acredito que depois da estetose vem exames hepáticos alterados. Sim. E quais são as principais causas dos exames hepáticos alterados? E a gente entra numa... Eu adoro isso. É. Então, primeiro a gente tem que saber realmente quais são os exames... Sim. Os exames do fígado que não estão funcionando de forma adequada. Vamos lá. Não sei se o público certamente ou já vivenciou isso ou conhece alguém que teve isso. Um exame que vem alterado e é hoje muito motivo da IDO e hepatologista é o ultrassom mostrando a gordura no fígado, a estetose hepática. Esse é um dos principais exames. Mas falando de exame de sangue, a gente tem alguns marcadores que refletem problema no fígado, tá? Então, a gente tem um marcador que são as transaminases, TGO e TGP, ST, ALT, né? E a fosfatase alcalina e a gama GT. São marcadores ali de lesão hepática, né? Inflamação hepática. A gama GT pode aumentar por outros motivos também. Mas o fato é, esses exames alterados não podem ser negligenciados. Nem um pouquinho alterados. Isso é super importante que você tá falando. Então, assim, nem um pouquinho, né? Não precisa esperar três vezes mais, duas vezes mais. Até porque existem doenças que não alteram esses marcadores, mas inflamam o fígado. Você tem processos inflamatórios crônicos no fígado e que não aumentam os marcadores, esses marcadores. Então, quando eles estão alterados, não há a menor dúvida que você precisa ir ao hepatologista. Não há a menor dúvida com relação a isso, tá? E aí, a gente esbarra na principal causa, sobretudo no Brasil, que é a injúria hepática induzida por drogas ou por ervas, tá? Isso é muito, muito frequente, tá? Vamos lá. É um grande problema? Pode ser, tá? Mas na maioria das vezes, né? Vamos lá. O álcool. O pessoal toma aí um dia mais animado, festivo e tal. Vai inflamar um pouco o fígado. Tem alguns chás que podem inflamar o fígado? Podem, né? Existe, por exemplo, o chá de cavalinha. O chá de cavalinha é uma causa ali de hepatotoxidade que a gente precisa ficar atento, tá? Não estou aqui dizendo, no Brasil, que é um país que tem uma cultura de fitoterapia, que, ah, não, suspendam todos os chás e todas as fitoterapias. Não é isso, né? Mas a gente precisa ficar atento por quê? A gente tende a acreditar que, por ser natural, não vai fazer mal. Então, é muito comum quando chega um paciente com exames hepáticos alterados. E aí eu brinco que o médico, ele precisa ser um Sherlock Holmes. Ele precisa transformar o paciente no Forrest Gump. Entende? Porque você precisa, ali, com o tempo, consultamento, vocês sabem, vocês são da mesma linha. A consulta médica de 15 minutos não dá, né? Não dá. Então, ali é pelo menos uma hora para você conseguir conversar, entrar no universo do paciente, né? Entender, alinhar o nível de comunicação para aí, a partir daí, você conseguir extrair a história dele. E muitas vezes essa história, o culpado do aumento das enzimas hepáticas, vem só no final. Quando fala, ih, no final da consulta, assim, terminamos. Aí lembrei aqui, eu tomei um anti-inflamatório. Tá aí outra causa. Um anti-inflamatório, fiquei com dor nas costas há duas semanas e tal. Pronto. É uma causa. Então, anti-inflamatório, remédios, antibióticos. Pô, vou deixar de tomar anti-inflamatório? Vou deixar de fazer antibiótico? Não, mas a gente precisa entender que existe essa relação de toxicidade potencial, algumas graves, mas a maioria são toxicidades leves e que saem, melhoram com a retirada da droga. Então, essa é uma causa muito comum. Outras causas, hepatites virais. Então, a hepatite viral é uma causa também. A hepatite C agora, a gente tá conseguindo, tá no caminho da erradicação com medicação nova, né? Os agentes de ação direta. Então, o nosso grande desafio é diagnosticar o paciente com hepatite C, não mais tratar. O tratamento era muito ruim. Qual a medicação nova que tem? A gente tem, foi desde o sofosbuvir, que foi um agente de ação direta. E aí, a combinação com o sofosbuvir e outras drogas é que começaram a mudar a história natural da doença. De forma que, até o transplante hepático, a gente tá evitando mais cirrose por hepatite C, né? Mas o nosso desafio é diagnosticá-los. Diagnóstico precoce. É, exatamente. E assim, vamos lá, a maior parte do pool de pacientes de hepatite C é o pool que recebeu transfusão de sangue antes de 94, né? Em 92, 94 foi quando começou a ser testado, né? E teve a identificação do vírus da hepatite C. A gente começou a testar nos bancos de sangue. A partir daí, as transfusões passaram a ser seguras. Mas nós temos outras vias de transmissão pouco habituais para a hepatite C. Sexual é pouco habitual, não é muito comum. Alicate de unha, né? De mulher que vai fazer unha e não leva o próprio alicate. E aí a gente acha que tá super esterilizado. Às vezes é só um esquenta ali aquele negócio aí. Então isso também é uma via. Compartilhamento de drogas inalatórias, drogas injetáveis. Isso ainda é uma via de transmissão. Mas a verdade é que a gente vai conseguir reduzir isso com tratamento. Hepatite B, sobretudo sexual, né? Então, e a gente tem vacinação, ela é, existe. Não tem a barreira de 100%, mas ela é interessante e importante que seja administrada na população, tá no calendário. Hepatite A. Hepatite A é uma... Na nossa geração aí, 90% dos adultos já tiveram hepatite A na infância. E na infância, hepatite A é como se fosse uma diarreia, né? Um mal-estar. A criança sente quase nada. Mas quando a hepatite A pega o adulto, né? E aí, lembrando que a transmissão é oral fecal, alimentos contaminados e tudo mais. A hepatite A no adulto pode vir grave. Pode vir com aquele amarelão clássico, né? Pode demorar, causar um problemão. Igual na gestante, né? Um apetite fulminante, né? É, e pode fulminar, né? Então, a gente tem aí uma... Não é comum, ainda bem, né? Mas no Rio de Janeiro tem um clássico mate da praia, né? É. A matezinha daquela... Aquela ali... 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 Foi no Ítalo, ele botou lá no Ítalo. Ele botou. Aí o Ítalo falou... Fica... De onde é que tem essa água aí? É onde o Uber não entra. Rapaz, eu falei, cara... Que loucura. Eu falei, bom... Mas é... De fato, é isso. Quem come na rua tá suscetível a isso. Essa é a realidade, né? Então... E a hepatite A também tem vacinação. Sim. Então é importante. Na infância, inclusive. Na infância, né? Mas quem é adulto e ainda não teve essa imunização, é fundamental vacinar. Então, aumento de enzimas hepáticas, teatose, aumento de enzimas hepáticas e cirrose, né? Claro. Infelizmente, são casos de hepatites crônicas que não são diagnosticadas precisamente porque o fígado sofre em silêncio. E quando chega no consultório, chega já com uma cirrose, que é a doença hepática avançada. É um processo de cicatrização. É importante que as pessoas entendam isso, né? Como é que forma a cirrose? Como é que o cara chega? Ah, mas eu não bebo, né? Veja, qualquer processo de inflamação crônica pode levar a cirrose. E uma analogia que eu uso muito no consultório é... Se você cortar a pele, fizer um corte na sua pele, aquilo ali vai inflamar. E logo depois da inflamação, o resultado é uma cicatriz. O que acontece com o fígado não é nada muito diferente disso, né? Então, se você tem um processo ali que fica inflamando a gordura no fígado, pode ser esse processo, né? Fetoterápicos ou qualquer coisa tóxica ao fígado em uso contínuo e prolongado pode ser também. Doenças autoimunes, hepatite autoimune, né? Pode ser também. Então, tudo que inflama o fígado, e o fígado vai sofrendo em silêncio, você não enxerga isso. Vai inflamando, inflamando, vai gerando cicatriz, gerando cicatriz, gerando cicatriz. O processo final disso, em alguns casos, é a cirrose hepática. É o acúmulo de várias cicatrizes que altera e deforma a arquitetura mesmo do fígado e leva ele a perder a sua função ao longo do tempo, né? E aí é um cenário já para o transplante de fígado. Que são outros exames que são para ser avaliados na insuficiência hepática, proteína, coagulograma. Pois é, as transaminase, fosfatase alcalina, nós temos os exames de função do fígado, né? Que aí é a albumina, o INR, a bilirrubina, a coagulação. E aí são um outro parâmetro. Mas em outro estágio ali também, né? Outro estágio. As transaminase a gente usa mais ali para algo precoce. Na verdade, uma prevenção, vamos dizer assim, né? É, as transaminases, no processo de falência do fígado, né? Vamos dizer assim, elas são ali as primeiras a alterar, mas lembrando que muitas vezes elas nem alteram, né? Então, e a gente tem que tomar cuidado quando a gente olha para a transaminase. Aí eu falo do médico, do estudante de medicina, né? Que eu imagino que tem ali uma parcela do público que... Mas hoje o público também está bem antenado, né? Para chegar a correr ali, agora pegar ali a fosfatase alcalina, a gama GT e dar uma olhadinha. Porque existe essa coisa, a transaminase subiu, mas a transaminase já está caindo, está melhorando. Dependendo do tamanho do insulto, se a gente estiver falando de uma hepatite aguda grave, né? Com transaminase de 3 mil, que está caindo, isso a hepatite A pode acontecer. Isso não significa para a gente que a gente tem que relaxar totalmente. A gente tem que olhar sempre os parâmetros de função do fígado. Se esses estiverem inalterados, a gente fica tranquilo. Mas se eles começarem a alterar, eles podem alterar depois que a transaminase está caindo. Ou seja, a transaminase é inflamação, vamos dizer assim, né? Função, a gente precisa olhar para outros parâmetros, né? Isso é importante mesmo da gente falar. E exames de imagem, a gente tem um arsenal hoje de exames complementares. Essa é a verdade. A gente só precisa saber pedir para o paciente correto, no momento correto, para a gente não se confundir. E para as principais causas, as bilirubinas aumentadas, as que deixam as pessoas mais amarelinhas, né? Nas doenças principais. Isso é legal você comentar isso também, porque 10% da população mundial tem a ser de Gilbert. De Gilbert, que aumenta de bilirubina indireta. Exatamente, bilirubina indireta, né? Que ali é uma incapacidade de conjugar a bilirubina indireta, indireta, mas é o suficiente para deixar o sujeito um pouquinho amarelo. Quantos por cento? 10%. Caramba. Mas sabe o que é interessante? Isso aqui, poucos hepatologistas até sabem, porque são estudos bem recentes, e obviamente eu fui neles porque é uma área que, enfim, eu trabalhei com um projeto em bilirubina durante a faculdade, projeto de pesquisa, e parece que a bilirubina indireta, né? Ela é um fator de proteção cardiovascular. Tem alguns estudos populacionais mostrando que o pessoal, o paciente com o sino Gilbert, tem menos meses. Menor índice de meses de desfechos cardiovasculares. Então, existe uma proteção, então, muitas vezes o paciente chega tenso para mim, no consultório, outro dia mesmo, os pacientes, vamos lá, o paciente chega cheio de informação ali, meio truncada, né? E aí eu baixei os artigos ali na hora para ele. E aí eu baixei os artigos super recente, tem menos de um ano, mostrando que os desfechos cardiovasculares eram melhores nos pacientes que tinham bilirubina indireta aumentada. E assim, o que é o sino Gilbert? Nada, nada que o paciente precisa se preocupar, né? Então, geralmente é uma consulta ali que a gente tranquiliza mais do que preocupa o paciente, né? Na verdade, a gente sempre tenta tranquilizá-los. Mas, bilirubina, sobre tudo isso, mas a gente tem também cálculos, né? A gente tem as causas obstrutivas das vias biliares, que são os canais que escoram a bilha, né? E as lesões diretas tecidoais, né? Até doenças auto-imunológicas. Então, quando a gente tem bilirubina aumentada, a gente tem que olhar para alguns aspectos. Primeiro, é do fígado? Primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? Porque você tem uma iterícia que pode ser por destruição de glóbulos vermelhos, gemácias, hemólise, né? Então, beleza, não é hemólise. Então, estamos com o fígado. Que situação de bilirubina é essa que está alterada? E a partir daí, você vai step by step, conduzindo a tua investigação. E aí você precisa ter um exame de imagem, necessariamente, como você tem bilirubina aumentada, pelo menos um ultrassom, podendo ser uma colângia de ressonância ali, para você ver se tem uma obstrução, se tem um cálculo na via biliar, né? Se você tem uma estenose, em alguns casos, infelizmente, tumores mesmo. Câncer, né? Câncer. Então, é preciso olhar para imagens nesse step de investigação e fazer aquele Forrest Gump, né? Sherlock Holmes e Forrest Gump. Puxa toda... Porque se tiver tudo liso, canal livre para o escoamento da bilirubina, né? Ou de medicamentos, né? Alguma coisa, alguma droga que você esteja consumindo, né? E a bilhar é algo que eu respeitava. Na época da cirurgia geral, é complicado. Fazer a parte de vesícula, ali, o desespero que era de lesão colédico ali, depois fazer uma recuperação, uma lesão pancreatica ali, é complicado. É uma região complicada, né? Nossa, tensa, tensa. E, assim, você faz uma lesão ali, estenosa, o colédico, faz uma cirrose bilhar secundária depois, né? Então, é de fato, tem que ter um cirurgião bem habilidoso. Sempre que eu falo assim, vou tirar a vesícula. É, exatamente. Calma lá. Exatamente. Calma lá, né? Muita calma nessa hora. Primeiro, não é qualquer procedimento. A gente não pode minimizar os procedimentos cirúrgicos, né? Você sabe que, pô, se é cirurgião, a gente tem que ter primeiro a noção de que qualquer intervenção, seja ela medicamentosa ou cirúrgica, ela pode ter consequências. Mas hoje, com a laparoscopia, o paciente acha que tudo é laser, né? Então, acha que não tem problema nenhum. A laparoscopia, você pode fazer uma lesão no colédico ali e você pode morrer. Exatamente. Uma artéria mais grave, igual quando eu faço cirurgia de cálculo. Ah, mas é uma cirurgia tranquila. O paciente já chega banalizando, não tem corte. Eu falo assim, não, é uma cirurgia. Pode acontecer o pior. É isso. Bombando uma lisa. E aqui, Anderson, voltando, porque, por exemplo, você falou a sua frase clássica, né? O fígado sofre em silêncio. Mas existem alguns sintomas que quem tá em casa pode falar. Opa, calma aí. Né? Uma equiterícia, que é aquela amarelada. Às vezes, uma pele que coça. Sim. Né? Enfim. Tem o anel de... Kaiser Flash. Kaiser Flash. Isso. Né? Então, parece bobeira, mas a gente pode falar alguns desses sinaizinhos que as pessoas podem sinalizar, né? Que algo não vai bem naquele fígado. Os alertas. E o fígado dói? O fígado dói. O fígado dói. Isso é muito comum, né? Eu tô com uma dor aqui do lado. No fígado. Provavelmente não é o fígado. Mas tudo bem, vamos lá. Eu já fiz um diagnóstico de tumor ósseo ali na... Caramba, sério? É. Porque assim, e aí examinando o paciente, sabe? Ah, tô com uma dor aqui. Não é no fígado. Não é no fígado, você vai e faz ali a palpação pontual, precisa pôr. Calma aí. Mas o que que acontece, né? Os sintomas, sinais e sintomas, como a gente falou assim, o fígado, quando ele sofre, né? Lembra que o fígado é uma grande usina do corpo humano. Então, vários e diversos processos são importantes para vários órgãos do nosso corpo, passam pelo fígado. Então, quando ele tá sofrendo de alguma forma, o corpo como um todo sofre. E aí vem alteração capilar, queda de cabelo, né? A pele, de fato, muda. Fica mais ressecada, muitas vezes. Você pode ter o prurido, que é a coceira. Algumas doenças que aumentam justamente os ácidos biliares, os precursores ali da bile, e que extravasam para o sangue, causam uma coceira. Eu tenho certeza aí que algumas restantes já teve ali um caso de colestase entrepática, benignia e gravidez, que fica coçando muito, né? Com aumento dos ácidos biliares. Então, doenças hepáticas que podem aumentar os ácidos biliares, podem levar a coceira. Então, a coceira é algo inexplicável, né? Aquela coceira, cara, não para. E aí vem aquela questão do especialista. Aí vai no dermatologista. O dermatologista precisa ter um insight, que pode ser uma doença sistêmica, não cutânea. Então, olha a importância disso aí. Esse olhar que a gente fala do olhar integrado. Não tem como pensar só na doença. É um paciente que está na sua frente. Padiga, cansaço. O paciente com hepatopatia crônica, ou seja, doença hepática crônica, o fígado está ali sofrendo, ele começa a experimentar o que a gente chama de uma síndrome astênica. É um termo que é aquela disposição que o cara não aguenta, assim. Parece que está correndo uma maratona para andar num... Pode ser um sintoma inicial. Pode ser um sintoma inicial, pode. Náusea, vômito. Gente, náusea e vômito, pode ser um monte de coisa, né? Estômago e tal, vesícula. Raramente é o fígado, tá? Mas pode. Inflamações mais intensas, hepáticas, agudas, podem lhe causar náusea, vômito, né? Então, alteração da unha. As unhas. A gente tem algumas alterações clássicas, inclusive. Quais? Fala pra gente. Agora é a hora que todo mundo vai... Agora é aquela hora. Isso vai causar um desespero, né? Que é a gente vai pegar até a cetona aqui agora. Exatamente. Não, mas vamos desde... Vamos lá. Não é nada específico, né? Mas a gente tem ali, desde o baqueteamento digital, que pertence também às doenças pulmonares crônicas, mas também às doenças hepáticas crônicas, e a alteração das unhas de... Isso aqui é um queimado, tá? Eu fui cozinhar. Eu queimei. Pelo menos a minha esposa... Como cozinheiro, você é um excelente patologista. Exatamente, cara. É, ficou bom. Ficou com sua mão. Ficou bom. É... Eu acho que eu vi que você postou... Isso. Tinha uma carninha, né? Uma carne. Metade da família. Metade da família. Cozinhe para as suas mulheres. Exatamente. E um salmãozinho ali no alecrim. Aprendam aqui, ó. Se queimem, mas cozinhem para a sua família. Funcionou. 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 E aí, voltando... E tem as unhas de Terry, né? Que é... Fica uma delimitação muito clara aqui. Metade bem branca e metade avermelhada. Uma linha que vai para além de 50%. E aquilo ali é um sinal de hipoproteinemia, na verdade. Portanto, um sinal indireto de doença hepática, porque as proteínas... Muitas vezes são produção hepática, né? Então, um fígado que não produz, não está funcionando bem, né? Lembrando que são centenas de funções no fígado. Então, quando você produz pouca proteína, por exemplo, o corpo como um todo sofre, né? Então, um cirrótico, por exemplo, ele perde cabelo. A unha fica quebradiça e com essas alterações. Tudo que é relacionado à proteína no nosso corpo começa a sofrer. E aí, esse desgaste físico geral mesmo. É uma... A cirrose, aí eu estou falando já na fase final, o paciente perde musculatura. Então, emagrecimentos inexplicados. Fica bem característico, né? Exatamente. Bem ectoscopicamente. E dema, inchaço. Então, inchaços nas pernas. Inchaço que vai subindo as pernas até bolsa escrotal, né? Aquela coisa. E a barriga. E a CIT. A clássica CIT, ou barriga d'água, né? Então, esse é um contexto clínico que eu estou desenhando, que é um contexto mais de doença avançada. Mas tem todo um espectro aí, neurológico. Então, como disse, o fígado é uma usina ali. Sim, dá sintoma no corpo inteiro. Exatamente. E tudo que vem ali do intestino, tem o que a gente chama na medicina do efeito de primeira passagem, né? Então, vamos lá, para o público poder entender. Eu adoro desenhar, né? Os meus desenhos são horríveis. Mas eu vou tentar mostrar aqui com as mãos. Então, você sai, o sangue sai do intestino e ele se junta ali para cair na veia-porta, no sistema-porta, que é um sistema vascular que leva sangue para o fígado. 70% do sangue que vem do fígado, para o fígado, vem desse sistema-porta que traz sangue do intestino. Porque traz os nutrientes, tudo que é bom ali e que precisa ser processado, é uma usina, o fígado é uma grande usina ali, tem que passar logo no fígado para ele armazenar o que precisar armazenar, produzir o que tiver que produzir e liberar, tá? Mas também as coisas ruins. Então, toxicidades, remédios e tudo mais, também tem aquele efeito de primeira passagem. E aí, machuca ali o fígado, lesiona o fígado, né? Então, estou que nem o Farnetano. O Farnetano, o beijo. Farneta, estava falando de você, estou te esperando, hein, cara? Você estava tentando falar porque o fígado... Ah, do neurológico. É, a gente ia pegar isso tudo para chegar no sintoma neurológico. Exatamente, o neurológico, que é a amônia, né? Então, assim, e aí vem uma questão interessante que o nosso intestino, você sabe muito bem disso, o nosso intestino tem várias bactérias que são importantíssimas e que muitas vezes, enfim, fazem mal também, a depender desde da nossa nutrição até o estado de doença. E a cirrose provoca uma alteração nessas bactérias também, né? E além disso, quando você tem esse sistema cirrose e o fígado fica endurecido, e esse sistema vascular começa a entrar, tem uma resistência para entrar o sangue no fígado. Isso dilata, aumenta a pressão de uma forma que a amônia que é produzida por essas bactérias no nosso intestino, ao invés de conseguir passar por dentro do fígado, passa por vasos que são formados e que passam por fora do fígado. Essa amônia começa a passar por fora do fígado e vai causar alterações neurológicas em encefalopatia. Então, tremores, alteração do sono, alteração, labilidade de humor, né? Então, muitas vezes a família não entende nada absolutamente nada do que está acontecendo, desorientação. É um grau mais avançado, né? Muito avançado, muito avançado. Provavelmente, praticamente todas essas alterações que eu falei anteriores já estarão presentes quando o paciente chegar nesse estágio, né? Então, o que o fígado pode causar de sinal sintoma? Tudo. Muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa mesmo. Tem que ter uma atenção ali, um nível de atenção muito grande, o médico. Das outras especialidades, né? Sim. Hematologista, plaqueta baixa, né? Alterações laboratoriais são várias. Falando principalmente até em plaqueta baixa, síndrome HELP na gestante, né? Você tem, tem... A gente podia falar um pouquinho também dessas complicações, assim, hepáticas na gestante. Quais seriam as principais predisposições dessa gestante ter essas complicações, né? A pré-eclampsia, falar um pouquinho. Só pra gente citar, né? Porque tem essas complicações hepáticas que são bastante graves na realidade quando acontecem, né? Sim, sim. Então, vamos lá. O que que acontece? Na gestação, né? A mulher grávida, ela pode ter algumas complicações hepáticas que variam desde um simples cálculo na via biliar, né? Vamos lembrar que a gestante, pelas variações hormonais, ela tende a fazer mais cálculo. Esteatose hepática, então, por conta das variações hormonais, a gestante pode desenvolver uma gordura hepática, que é diferente da esteatose aguda da gravidez. Esteatose aguda da gravidez é gravíssima. Na gravidez é gravíssima. Uma insuficiência hepática. É hepática aguda. É raro, né? É raro. Bastante raro. Eu tive uma paciente que fez, sabia? Eita. Ficou tudo bem. Eu já, obviamente, já vi, mas eu sou um viés, né? Você é um viés. Eu tive uma paciente que fez sinistro. É, de fato, um cenário mais caótico. A gente tem a colestase entrepática benigna da gravidez, né? Isso é relativamente comum. Tem um fundo, os estudos mostram, né? Falando de fatores de risco, que tem um fundo ali genético, tudo que a gente vem investigando, sobretudo com mutações de ABCB4, assim, alguns genes que participam do escoamento de bile, e parece que a gente tem alguma relação fisiopatogênica nesse sentido, né? Então, a colestase entrepática benigna da gravidez aumenta os ácidos biliares e aumenta as transaminases. Transaminases. Para os médicos aí, a gente acha, ah, fosfatase alcalina, gama-GT, não, não, não. Apesar do nome colestase entrepática benigna da gravidez, o que aumenta são transaminases e os ácidos biliares. 100% tem coceira, prurido. A grávida com prurido. E o que que é, qual é a grande questão? Ou seja, aquela coceirinha na gestação não é normal. Não, tem que dar uma olhada. Tem que dar uma olhada pra ver. E, é geralmente ali no... Mas é comum. É comum. Mas é normal, não. É comum, mas não é normal. O nome diz que é benigna, beleza? De fato, causa pouco prejuízo, mas pode aumentar em alguns raros casos. Inclusive, a obstreta precisa agilizar e antecipar o trabalho de parto e tudo mais. Mas isso não é comum. E aí vem o cenário um pouco mais tenso, né? Que é a Help Syndrome. O Reis. Veio aqui também, o Reis, não veio? O Reis foi lá na Quênia Libertal. Vai vir aqui também. Vem aqui. Porque o Reis, ele sabe muito da Síndrome Help, que é uma alteração que tem origem placentária, né? E que altera a microcirculação como um todo, levando a gestante a ter hipertensão arterial, perda de proteína na urina, a urina fica espumosa, ela começa a inchar. Então, hipertensão, inchaço, edema, é algo que tem que chamar atenção. E muitas vezes isso vem associado à alteração das enzimas hepáticas, que é a pré-eclâmpsia. E é um espectro, muita gente na literatura, alguns autores consideram a Help Syndrome, que é o espectro final de uma pré-eclâmpsia, vamos dizer assim, né? Além da eclâmpsia, a pré-eclâmpsia. Ou seja, essas alterações são tamanhas que levam a uma inflamação tão forte do fígado. E aí sim, pode levar à formação de hematomas no fígado. Daí a gente tá falando de um cenário urgente e tal, catastrófica. Sabe por que alguns sintomas não são normais, apesar de comuns. É óbvio, assim, o edema é um inchaço na grávida. Lógico, a gente vai começar ali pelas coisas, vai ter ali uma falta de proteína, né? Tá comendo pouca proteína, tá bebendo pouca água, beleza. Mas também podem ter algumas complicações. Inchaço com hipertensão arterial, morina espumosa. Exatamente, você já tá olhando ali. São vários sintomas que tem que ficar ligado. Tô fazendo um xixi e tá saindo mais espumoso. Minha pressão já não tá a pressão que eu era antes de estar grávida. São sintomas que a gente tem que prestar atenção, né? Precisamente isso. E falar, né? Porque às vezes fica assim, ah, não, não é nada demais essa minha urina aqui. Ah, essa pressãozinha aqui tá tranquila. Ah, eu tô grávida, tranquilo, tá muito inchada, super tranquila. Não é, gente. Não banalize os sintomas. Nosso corpo fala. É. O fígado sofre em silêncio e o nosso corpo grita. Exatamente. E às vezes assim, até a paciente, vamos lá, ela é livre ali pra pegar uma segunda opinião porque a gente sabe que, pô, ainda bem, eu tenho o meu convívio ao meu redor, vários obstetras muito bons, assim, que estão ligados nessas alterações e me pedem ajuda sempre que necessário, mas às vezes, vamos lá, se a grávida gestante, ela tá vendo algumas alterações, né? E às vezes nem a primeira gestação, já é a segunda, a terceira, tá muito diferente isso, sobretudo com hipertensão arterial, né? É. Olha. Vai buscar um outro especialista, né? Que seja um cardiologista, um hepatologista, se tivesse a coceira e tudo mais, porque, por exemplo, a colestase intrepática menina de gravidez aumenta a chance de ter na segunda gestação mais coceira. E aí a gente tem tratamento pra isso. A gente consegue fazer, hoje, o ácido urso desoxicólico, esse nome feio, mas que é uma medicação que consegue tornar a gestação de uma paciente com colestase intrepática menina de gravidez melhor, né? Muito mais tranquila. Quando falamos de medicamentos em relação ao fígado, quais que causam mais alteração, lesão hepática? Cara, eu vou falar coisas aqui que vão deixar as pessoas, assim, tensas. Um, então, que eu tenho certeza que você vai falar, o povo vai passar mal do outro lado, porque eu tenho certeza que usa com frequência. Até porque depois a gente vai entrar no grande tema. Exatamente. Mas aí eu quero também falar um pouco junto disso com a questão da reposição hormonal. Tá. Então vamos lá. Tá bom. Bora, sem medo. Pode falar. Antiinflamatório nimesulida. Aquele que você tem em casa, sabe? Nimesulida é... 200 miligramas, coisinha fácil de preencrever e tal. Cara, já foi retirado de vários, no mercado de vários países. Europa, Canadá, já não é comercializado. Por quê? Porque ele tem uma relação com a hepatite colestática, ou seja, aquela hepatite que causa um amarelão e, em alguns casos, de hepatite grave. Então, já existe na literatura evidência suficiente reunida mostrando que a animesulida, e vamos lá, na classe dos antiinflamatórios não esteroidais, a gente não tem por que ter uma droga que causa esse nível de hepatotoxicidade. Então, isso não é, e acho que tem esse movimento, pra gente tentar, junto, sobretudo com os colegas argentinos, que também estão nesse movimento, tem um grupo argentino que capitalizou aí essa grande pesquisa na América Latina, mostrando também um volume de hepatotoxicidade com animesulida importante. Então, não podemos negligenciar, eu não prescrivo de forma alguma. Seja independente da dose. Independente da dose, né? Isso é importante, porque... Tipo, tomei uma vez ou tomo todo dia? Não. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de toxicidade hepática, a gente tem dois mecanismos. O que é dose dependente, por exemplo, o paracetamol. Era esse que eu tinha certeza que você ia falar e que o público ia saber. Exatamente. Paracetamol, remédio... Gente, calma, tá? Porque o paracetamol, ele causa hepatite em doses acima de 10 gramas, né? Então, são doses que ninguém toma essa quantidade, né? Geralmente, uma tentativa ali de, infelizmente, de suicídio. Isso é comum em outros países. No Brasil é menos, mas já vi, obviamente, casos. Então, o paracetamol, ele tem uma lesão direta. Ou seja, eu, você, se a gente tomar a mesma dose acima, nós três vamos fazer hepatite. No entanto, existe um mecanismo idiosincrático, que depende da pessoa. E a gente não sabe exatamente quem é a pessoa que vai fazer a lesão por aquela droga. Por exemplo, a nimesulida tem um mecanismo que passa pela idiosincrasia. Eu posso tomar e fazer, e você pode tomar e não vai acontecer nada, tá? Outra droga que também tem esse padrão é o clavulin. Moxilina clavulanato, antibiótico. O clavulanato da droga, do esse antibiótico, pode levar a uma hepatite colestática também. Geralmente, sem gravidade, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo, praticamente todos podem causar algum grau de toxicidade. Cara, tem. Mas, ainda assim, pode causar uma coisa. O trolaco, ele é um pouco melhor. O cetoprofeno também é um pouco melhor. Mas pode causar. Gente, é assim... Porque você não usa de jeito nenhum o nimesulida. Nimesulida, não. De forma nenhuma. De forma alguma. Porque está relacionado a casos graves. Isso não é para a gente não usar anti-inflamatório. Sim, sim, sim. Mas, se você tem uma indicação clara, só que você vai usar com orientação médica. E o médico tem que estar ciente ali e acompanhando. Eu estou falando do fígado, mas tem estômago, toxicidade renal. Então, isso dos anti-inflamatórios. Então, esse é uma medicação. Clavulim é outra medicação, né? E o ibuprofeno também entra nessa. Entra. O cetoprofeno e o ibuprofeno são um pouco melhores, né? Mas eles são melhores do que o... Os que mais causam. O clavulim não, porque precisa de receita. O grande problema do anti-inflamatório não precisa de receita. Então, o uso de imitado, assim, é absurdo. É isso, é isso. E quando a gente fala dos fitoterápicos, é precisamente esse o problema. Porque, assim, em alguns a gente não tem chá de 30 ervas. Cara, eu não sei. 30 ervas, ninguém sabe. Sabe? Aquela coisa que foge do controle. E eu sei, entendo. É cultural do Brasil, muitas vezes, em várias regiões do país. Mas, nós médicos, a gente tem que ter minimamente o controle. E saber a dose. Existe uma dose pra isso. Saber a dose. Acompanhar, né? Então, assim, a gente não tá aqui condenando e banindo essas medicações. Mas, é importante. A unimesulida, assim, né? A unimesulida, eu bato mesmo. Falei, isso aí não é pra estar no mercado. Sinceramente, não é pra estar no mercado. Os ortopedistas adoram. Mas eles só sabem me prescrever. Os ortopedistas tão me ouvindo aí. Ortopedistas, porra. Dó, parece que não conhece o outro, cara. Inacreditável, bicho. Porra. Só fica te dando trabalho, né? Porra, você tá louco, assim. Porra, enche o consultório, né? Agora, em paralelo, o que eu falei com você sobre essa questão da reposição hormonal, né? Então, assim, tem esse descaso com os anti-inflamatórios, que você mesmo já falou, o perigo que ele causa. E a reposição hormonal, vamos lá. Reposição de duratestão, deposteron. Então, muitos casos, pacientes mais velhos que têm que fazer uma reposição, não um ciclo, mas que seja uma reposição simples. De testosterona. De testosterona, tá? Não querem, porque têm medo de causar câncer. Sim. De causar alguma lesão. Como é que é isso? Tá, vamos lá. Isso é uma área que a gente precisa falar com... Tem que dar muita informação. Porque hoje... Vamos lá. E o que me assusta é que nós, médicos, a gente tá perdendo a capacidade de saber pesquisar informação, né? E discutir também, porque a galera tá brigando. Exatamente. É tudo briga, é lado A, lado B, e quem perde é o paciente, né? A gente tem uma grande plataforma que reúne todas as evidências de hepatotoxicidade, que é a Livertox, por exemplo. Se você tá falando em suplementar um paciente com testosterona que tá em deficiência, né? Você fez todo o fluxograma lá e o paciente, de fato, tá deficiente. Bom, tem toda a indicação. E a testosterona tá suplementando. Você tá colocando ali aquilo que era pra ele tá produzindo e não tá produzindo. Então, isso não há problema algum. Não há problema algum, né? Com relação ao fígado, nenhum. E com relação aos outros órgãos, não. Melhora a qualidade de vida do paciente, né? Quando você tá pra suprafisiológico, aí você tem alguns problemas. E, sobretudo, aí a gente tá falando... E aí é a primeira grande divisão que a gente precisa dar, né? Anabolizantes, né? Principalmente ali na coisa de academia e tudo mais. Cara, esses caras vão se ferrar, né? Vão se ferrar no fígado, coração, né? Então, ali a gente tem um grande problema. Se você tá fazendo... A gente tá falando de terapia de reposição hormonal, não. Calma aí, isso é um outro cenário. E que precisa ser tratado com seriedade, porque isso tá bem sedimentado na literatura. Inclusive, do ponto de vista de segurança. O que existe uma certa polêmica com 17 alfa-aquilados, né? Que são as reposições hormonais, né? A oxandrolona e tudo mais. Que podem causar alguma lesão. Tem uns quatro mecanismos de lesão hepática, por exemplo. Que tem um efeito de primeira passagem. Podem. Podem. Mas... E também é de centrásica? Ou é dose de dependência? Então, os mecanismos a gente não tem certeza. Mas parece que tem um mecanismo de dose de dependência. Por quê? Em pacientes com anemia plásica, né? Que fizeram por uma longa duração, né? Crianças com anemia plásica faziam dose de oxandrolona por uma longa duração. Desenvolveram depois um aumento de chance de tumores hepáticos. Aumento de chance de peliose hepática, que são alterações vasculares. E toxidade hepática mesmo, inflamação, aumento de transaminase, era no início. E depois melhorava, tá? Mas a longa duração do tratamento pode, de fato, levar a alterações estruturais, anatômicas e tumorais, quando você tem longa duração. E a gente vê isso em bodybuilders, né? Bodybuilders ali que tomam oxandrolona por conta própria. Não oxandrolona, são de vários outros. Doses mais altas também, né? Doses mais altas, misturados. Mas aí esses pacientes, eles acabam, de fato, desenvolvendo complicações hepáticas um pouco mais graves, né? Mas, geralmente, isso tá na literatura, no livertox, é o uso recreacional, né? Ou seja, o cara que tá usando ali, por conta própria, doses altas, misturados, sem um direcionamento médico, né? Sem um direcionamento de reposição e tudo mais. Ali a gente tem, de fato, um problema. E acaba se misturando um pouco com outras indicações, que muitas vezes pode até ser off-label, mas que tem um racional interessante, e que estão em um ambiente controlado. E aí entra uma grande briga que a gente conhece aqui dentro da área médica, entre os especialistas, né? Isso aí é mais complicado. É muito importante também frisar que não há uma relação da reposição de testes com câncer. Não. Que é a maior dificuldade hoje das pessoas. Como não há reposição com relação ao câncer de próstata, como de fígado também não. Exatamente. Eu, olha, vou te falar. Tem trabalho, trabalho, em 2019, de um neurofepatólogo Sinclair, que é a autora mostrando a reposição de testosterona em paciente com cirrose hepática. Você falou isso no Congresso? Eu reponho testosterona em alguns pacientes, porque o paciente está sarcopênico. Você vai ter que fazer a cirurgia. Exatamente. O paciente está sarcopênico, perde massa muscular. Isso é uma outra coisa, né? Algumas causas levam à atrofia testicular, né? Ou seja, uma fonte de deficiência de testosterona. E também você tem uma outra alteração, um hipogonadismo também, que vem por aumento de estrogênios circulantes no homem, levando uma baixa da testosterona. E esse paciente perde músculo, já perde músculo por causa do fígado com cirrose. Então ele fica correndo ali. Exatamente. Você tem que entrar. E o estudo mostrou total segurança nesses pacientes com falop de dois anos. Então, isso tem. A gente tem na literatura, eu faço isso e preparo o paciente melhor para transplante. Essa parte estrutural, ou seja, física do paciente, que passa pela parte hormonal, é fundamental. É o perigo da sarcopenia, né? O perigo da sarcopenia. É igual o paciente com morte também, né? Síndrome metabólica, que a gente também pode fazer uma reposição hormonal dele para sair dessa... Ajudar. Essa questão dele. Morte também é muito comum, né? A obesidade crescendo, aumentando. Isso aí é o dia a dia, né? Sim, cada vez mais aumentando. Exatamente. E por falar em obesidade, então vamos ao ponto ápice da nossa... A gordurinha. É a gordurinha no fígado, sabe? Será que não leva nada? Uma das coisas que eu falei com o dia, eu falei, eu quero levar o Anderson lá, porque é o que eu vejo muito dentro do meu consultório, Diogo, também. Você, então, nem se fale, né? Mas, assim, a banalização que virou a gordura no fígado. A famosa esteatose hepática, gordura no fígado, né? Então, assim, é só uma gordurinha. Ah, doutora, eu tô vindo aqui, a minha insulina não tá muito boa. Eu tenho uma gordurinha, mas o médico falou que é só uma gordurinha. Essa banalização é muito preocupante. E você, como especialista, sabe? Eu gostaria muito que você explicasse e a gente introduzisse bem esse assunto. Pra começar, vamos falar aqui o que é a esteatose hepática. Vamos lá. Tá frio aqui mesmo. Tá, né? Pessoal, produção, não é de Deus. Não, mas tá bom, tá bom. Não é de frio, vai lá. Só tem que esfregar a mão. Esteatose hepática, gente, olha só. Isso é um tema quentíssimo, importante da gente falar mesmo. E a gente começa do início, né? O que é definindo a esteatose hepática? A primeira coisa é, a esteatose hepática é o acúmulo anormal de gordura nos hepatócios, nas células do fígado, né? Então, quando você tem muita... Vai dar uma melhorada aqui, né? Essa produção é demais, é demais. Maravilha. Perfeito. Muito obrigada. Você é mais da Frozen aqui, né? Ah, ela quer a Frozen aqui. Só que é a neve em cima dela. Maravilha isso aqui, cara. Não, mas é melhor do que se tivesse calor. Não é, gente? Felipe Duarte, que eu diga, que semana passada a gente tava suando aqui. Então, esteatose hepática, vamos começar pela definição. É o acúmulo anormal de gordura nas células hepáticas, né? Ou seja, quando você tem mais de 5% de acúmulo de gordura, a gente tá falando de um acúmulo de gordura patológico no fígado, tá? A primeira pergunta importantíssima que a gente precisa fazer e o médico precisa fazer e esquece disso é, essa esteatose é essa esteatose que a gente tá falando metabólica ou não? Às vezes o paciente tá tomando corticoide, amoxifeno. São drogas que causam esteatose. E, às vezes, ele não tem nem nada de disfunção metabólica. Pra você falar que a esteatose metabólica, né? Que a nomenclatura, inclusive, já mudou algumas vezes, né? Então, hoje é a doença hepática e esteatótica associada à disfunção metabólica, tá? Maslow-D, em inglês. Então, você precisa ter síndrome metabólica, né? Então, você tem diabetes ou hipertriglicidemia, né? HDL baixo lá, circunferência abdominal. Então, se você tem uma síndrome metabólica, né? Dois critérios da síndrome da hipertensão. Dois critérios da síndrome metabólica mais a gordura no fígado, você, de fato, tá de frente, muito provavelmente, pra meslou-D, que é a esteatose metabólica. A doença hepática e esteatótica associada à disfunção metabólica. Feito isso, a gente precisa olhar pro paciente como um todo. E aqui tá um grande problema, né? Porque a gente define a doença e quer tratar a doença esquecendo o paciente como um todo, né? Então, por quê? Porque a doença, ela tem um mecanismo de formação extremamente complexo. Extremamente complexo. E você só consegue tratar aquela doença que você entende como acontece. Você entende os mecanismos que a gente chama da medicina de mecanismos fisiopatogênicos. E aí, a gente tem uma teoria que é a teoria dos múltiplos hits na doença hepática gordurosa metabólica, que envolve um monte de cenários diferentes, uns seis, sete mecanismos diferentes. E isso traz pra gente perfis de pacientes diferentes. Então, eu tenho no meu consultório paciente triatleta com doença hepática gordurosa metabólica. Paciente magro com doença hepática metabólica gordurosa. Isso é um desafio. Sim. Mas é porque você tem que entender que, por exemplo, a microbiota intestinal pode ter influência. A genética pode ter influência. Uma hiperteglicidemia isolada pode ter influência. E aí você consegue olhar o cenário e entender o teu paciente. Então, falando um pouco de como se forma essa gordura metabólica no fígado, a gente começa com o principal vilão, né? Que é a obesidade e a dieta. Então, pensa na dieta. Dieta. Alimentos ultraprocessados. Cara, vamos lá. Isso... Ah, parece assim, ah, de novo, mais um falando de alimentos ultraprocessados. Mais um falando de dieta, exercícios, sono. Todo podcast é a mesma coisa. É isso, pessoal. Não tem milagre, não. Exatamente. A real é... Tá aí. Essa conta tá chegando pra gente. Exatamente. Os alimentos ultraprocessados começaram aí há décadas atrás e a conta tá chegando pra gente não só, não só na doença hepática gordurosa, mas também nos tumores gastrointestinais. Na infertilidade. Na infertilidade, câncer coloretal. Então, alimentos ultraprocessados, eles aumentam, tem um alto teor de frutose, né? E aí frutose que a gente tá falando ali, daquele xarope de milho, aquela coisa que vem em muitos alimentos ultraprocessados, essa frutose por si só, em altos níveis, induz um processo que a gente chama de lipogênese, de novo, que é um processo de criação de gordura mesmo, tá? Então, ele já é um mecanismo fisiopatogênico. Então, o cara magro, eventualmente, que se alimenta disso, ele pode ter gordura já por aí, né? A outra é a desregulação de microbiota intestinal, né? Então, quando você tem uma microbiota intestinal alterada, os estudos já mostraram, inclusive, uma ferramenta terapêutica sendo estudado é o transplante fecal, né? Então, é você trocar as bactérias intestinais daquele paciente que tem um perfil bacteriano mais doente, inflamatório mesmo, com relação a bactérias lá, fermentadoras, bactérias ruins, e colocar, repovoar essas bactérias, esse intestino com bactérias melhores e mais saudáveis, e foram de pacientes, o estudo foi com pacientes veganos, saudáveis, magros, e aí, enfim, foi feito, obviamente, né? O transplante fecal tem toda uma técnica séria, e aí você, o público, os pacientes que tomaram, que receberam o transplante fecal desses pacientes veganos, melhoraram o índice de inflamação e gordura no fígado. É feito por uma endoscopia, né? Uma cápsula por endoscopia. Exatamente. É claro que a gente ainda está numa fase ainda inicial disso, mas é importante que a gente tenha essa dimensão dos mecanismos fisiopatogênicos da doença. Para além disso, essa microbiota altera um processo que a gente chama de epigenética, e aí a gente está falando de um outro mecanismo fisiopatogênico, né? Onde você tem uma hipometilação de determinados genes no fígado, porque essas bactérias consomem ali algumas substâncias importantes da metilação, então a hipometilação leva a um perfil mais agressivo da doença. Tem esse mecanismo também. Para além disso, gordura visceral, aquela gordura mais profunda ali. Essa gordura, esse tecido gorduroso, é um tecido gorduroso inflamado e altera a liberação de algumas substâncias que levam ao mecanismo de resistência à ação da insulina, por exemplo. Então, as células do corpo passam a ficar resistentes à ação da insulina. O que acontece? A insulina vai aumentando no sangue. Então, a insulina é ali o marcador, de fato, de que você tem uma desregulação do tecido adiposo, um tecido adiposo provavelmente inflamado e tudo mais. Faz tudo parte de um grande contexto, um big picture. E aí, quando você consegue enxergar isso, só que a insulina não consegue atuar nas células, e lembrando, a insulina é um hormônio armazenador, né? Então, ela está ali, por exemplo, em ursos que vão hibernar, eles têm altos níveis de insulina. Então, por quê? A insulina pega ali e armazena, coloca aí para... prepara o cara para hibernar. Onde é que ela armazena? Outra coisa, vai no fígado. Aí, no fígado, ela vai e armazena. Então, ela participa ali do processo de armazenamento e de indução de hipogênese de novo. Então, é um processo bastante complexo que a gente precisa ter atenção, que passa pela dieta, alteração de microbiota, epigenética. Genética. Então, muitas vezes é comum eu pegar no consultório o que a gente chama de clusters familiares de doença hepática gordurosa metabólica. Às vezes, alguns magros, mas todo mundo com gordura no fígado, né? E aí você vai ver, a gente tem genes mapeados, inclusive com uma correlação prognóstica também, muito clara, que é tipo o PNPLA-3, dos mais famosos. Pra citar o mais famoso, o PNPLA-3, que hoje a gente consegue dosá-lo. Dosá-lo não, mas avaliar o padrão do PNPLA-3 desse paciente. Então, entender se esse paciente é o paciente que tem uma evolução com maior chance de ir pra fibrose ou não. O que a gente tá falando aqui? A gente tá falando cada vez mais da tal medicina de precisão. Aquela medicina desenhada pro paciente. Não é aquele one size fits all, né? Ou seja, aquela solução que vai resolver pra todo mundo. Não adianta. Com o volume de informação que a gente tá recebendo. E aí, eu falei até recentemente isso. A gente tá migrando pra aquela medicina artesanal. Aquela coisa, sabe? Tipo, calma aí. É você que eu vou cuidar. Deixa eu entender o que tá acontecendo com você. E aí a gente precisa entender por que que, às vezes, o cara tá obeso. Ninguém tá obeso por opção. Por que que é? Isso é verdade. Por que que ele tá obeso? Por que que ele entrou no superávit calórico? Né? Por que que ele ficou nesse estado? Por que que ele não consegue ir à academia? Por que que ele não consegue mudar a dieta? E aí, demanda do clínico conhecimento de outras áreas. A gente vai pra psicologia e psiquiatria. Cara, medicina dá trabalho. Não adianta. Tá? Não adianta. E cada vez mais, a medicina exige do médico essa atuação multifacetada. Perceba que ele não precisa entender, ser especialista de psiquiatria, mas ele precisa ter um insight. Pra transitar. Calma aí. Isso aqui eu consigo resolver. Isso aqui identifiquei esse problema. Vou levar a um colega psiquiatra. Vou levar o fígado, como é um órgão, como eu falei, que é integrado com todo o sistema. O hepatologista hoje, que não entende clínica, que não entende de todas as outras especialidades, e não consegue entender, acessar mesmo o universo do paciente. Vou contar um caso. Foi muito interessante pra mim, que foi uma paciente no consultório acima do peso, né? Com gordura no fígado, né? Já com algum grau de fibrose hepática. E aí ela falou, pô, mas comecei a engordar, e eu sempre pergunto, vem cá, qual foi o maior peso da sua vida? Quando começou a alterar o seu peso? E essa paciente me deu um marco, me deu um ano, sabe? Sim, foi um ano tal, quase um mês, assim, comecei a ganhar peso ali. Falei, pô, a paciente, quando marca isso, né? É porque aconteceu algo ali, de fato. E ela é uma psicóloga, né? E que também é professora de teatro. Psóloga, professora de teatro e uma filha só, uma filha única. Naquele ano, a filha saiu de casa, ela deixou de trabalhar com o teatro e parou o consultório. Ali a gente tinha alguns elementos pra acreditar no síndrome do ninho vazio ali, a filha e todo o resto, ou seja, tudo que ela fazia era pra filha, era pro público no teatro, era pros pacientes psicólogos, ela perdeu tudo aquilo. Então, numa tacada só, ela deixou de servir e aquilo causou nela um embotamento e um desânimo. Ela perdeu aquela energia mesmo vital e largou a atividade física, largou de mão dieta e tudo mais. Quando a gente chegou junto, nós chegamos juntos a essa conclusão, ela chorou. Precisa chorar. Eu não prescrevi o Osempique, eu não prescrevi absolutamente nada. E aí ela soube, eu falei, não, vou buscar um amigo meu, terapia, bum. Voltou magra. Isso foi incrível, assim, porque... Vamos dizer, você... Cara, não adianta, a gente precisa tentar entender esse espectro de possibilidades. É, mas é o tempo que a gente está vivendo hoje, né? É, todo mundo vai na caneta, vai no... E assim, as pessoas estão depressivas, né? E é o que eu falo. Todo mundo do mundo sabe o que é você ter um bom estilo de vida. Dormir, comer bem, se alimentar bem e fazer atividade física, né? A função do médico é isso. Você rastrear a origem do problema e você dar os caminhos pra ela ali. Foi o que você fez. Você pegou, encaminhou pra pessoa certa ali. Agora, exatamente, não adianta. Você tem que comer bem, você tem que comer bem. Você tem que comer, não adianta. Se você não for lá na origem. Tem uma depressão ali. Provavelmente a comida ainda era um sistema de recompensa dela ali. Exatamente. Você tem os tipos de fome, comportamento alimentar. Então, assim, se a gente for puxar a raiz do problema, a gente está olhando a ponta do iceberg, que é o fígado gorduroso. Sim. Mas vamos entender o paciente. Onde é que começou o processo? O que dá pra gente mexer? O que não dá pra gente mexer? Qual a estratégia que a gente vai tomar para aquele caso em específico? Isso é fundamental, né? Então, isso passa pelo processo de diagnóstico da doença. E aí, voltando a tua pergunta, Vanessa, assim, tipo, ah, você tem uma gordura no fígado. O que é a gordura no fígado? Definida é isso, de função metabólica. Só que o processo diagnóstico, ele é muito mais amplo. Muito mais amplo. E passa por essa avaliação psicológica, é lembrar que algumas ferramentas diagnósticas são insuficientes para o diagnóstico, né? Então, recentemente, a gente está falando aí de 2023, o último guidance americano da sociedade americana, derrubou praticamente o ultrassom como ferramenta de diagnóstico de esteatose. Ou seja, um ultrassom sem esteatose não quer dizer que você não tenha esteatose. Perfeito. Se o leve, o grau 1 já é banalizado. Porque um examinador é examinador dependente, depender ali do laudo do cap. Então, assim, hoje é a elastografia com cap, que é um software que está dentro desse aparelho, de alguns aparelhos, de algumas marcas de elastografia que conseguem mensurar, quantificar a gordura do fígado. Então, essa é a ferramenta recomendada pela sociedade americana. Ah, mas eu fiz o ultrassom e mostrou gordura. Beleza. Se não mostrasse, se não tivesse mostrado, talvez a gente tivesse ali um caso de esteatose hepática e não identificado. Um outro público que a gente precisa ficar atento são os diabéticos. Os diabéticos, a gente está falando aí de 60 e tantos por cento dos diabéticos têm doença hepática gordurosa. Então, eles têm indicação ativa de buscar gordura no fígado. Eu, na real, assim, nos tempos de hoje, todos os pacientes, eu acho que tem que fazer algum rastreio para a doença hepática gordurosa. Sinceramente. Estou falando que está no guidance americano. Ele recomenda essas populações mais risco, tipo, diabético. Mas hoje, com todos esses mecanismos hepatogênicos envolvidos em uma doença que a gente consegue mexer de forma artesanal ali, entendendo o paciente e mudar o curso da doença, por quê? Porque a história natural dessa doença é para cirrose. A gente tem um percentual de pacientes, que ainda bem não é a maioria, mas é um percentual, que quando a gente coloca num volume de um terço da população mundial, acaba aumentando significativamente o número absoluto de cirróticos para transplante. Esse paciente com grau leve, grau 1 ali, em quanto tempo dá para mensurar isso? Pode levar uma cirrose sem controle? Essa é uma ótima pergunta, porque os estudos populacionais de longa duração ainda estão... Já temos alguns, né? Então, o tempo médio estimado é de 20 anos, tá? 20 anos. Menos que isso, raramente a gente vê... Mas, lembrando que o paciente com doença hepática esteatótica metabólica, ele pode beber álcool também. E aí ele tem uma outra condição, que é metal-D, que é doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica com doença alcoólica. Antecipa isso? Isso, antecipa. Aí você soma agressões hepáticas, aí de fato você tem... Vamos falar um pouco de números, porque isso é um pouco assustador, né? Parece que é difícil, não é. Porque hoje é muito comum um jovem de 25 anos com osteotose grau leve. Nós estamos falando de 20 anos. Se esse jovem não tem um acompanhamento, uma mudança do estilo de vida, exatamente o que você está falando, ele pode ver com uma cirrose com 40 anos, gente. Olha, eu vou te falar, vou te dizer mais, sim. A gente já tem relato, tem relato em literatura, de cirrose na adolescência, em crianças obesas com osteotose hepática. Era o ponto que eu ia falar, porque o estilo de vida que a gente está levando agora, a nossa população já está uma população doente. Então, as crianças estão com osteotose hepática. Obviamente, assim, aí se você está falando de estilo de vida, né? O estilo de vida da família dos adultos acaba acontecendo ali a mesma coisa para a criança. Sim. E se você soma isso, um cluster familiar, um mecanismo fisiopatogênico genético, uma alteração do PNP-3, pronto, ó. Temos uma doença que é mais factível de evoluir de forma mais rápida, de forma mais agressiva, né? Então, é preocupante, sim, é muito preocupante. A Sociedade Brasileira de Hepatologia está começando a jogar cada vez mais luz, a gente está cada vez mais campanha de conscientização da doença hepática gordurosa. E, assim, eu, obviamente, atuo na ponta do transplante, que é aquela fase final, né? E eu, transplante há 13 anos, né? É, eu vou fazer 13 anos. De um tempo para cá, acredito que em 2016, a gente sempre faz análise estatística das principais causas que levam ao transplante no fígado. A gente sempre teve a hepatite C como principal causa. Em 2016, mais ou menos, essa curva começou a inverter. E aí, perdeu-se ali a causa da hepatite C e segue aumentando duas causas. A gordura metabólica e o álcool. Porque o consumo de álcool exagerado vem aumentando significativamente. Né? Então, a gente não pode esquecer. E a gente junta os dois, né? O obeso e o alcoólico. O obeso, por isso, isso foi um dos motivos da mudança da nomenclatura. Não sei se vocês lembram, era esteato-hepatite não-alcoólica. Exatamente, esteato-hepatite não-alcoólica. A gente tirou isso, né? Então, a literatura tirou isso. É associada à difusão metabólica. Por quê? O cara pode ser metabólico e beber. E beber. E aí, ele cai ainda num segmento ali de somatório de agressões, né? E o consumo de álcool hoje está em patamares, assim, na Europa já vinha, já era um pouco pior. E o Brasil está atingindo esses patamares de consumo de álcool que são assustadores, né? E aí, a gente está falando de comportamentos... As pandemias, você acha que piorou muito? Piorou. Acho não, tenho certeza. Porque eu recebi no consultório, é um negócio assustador. Agora, você não recebe esse tipo de paciente no consultório? Você recebe ou não? Esse paciente grau... Estetose, grau 1? Grau 1. Você recebe? Muito. Não, porque pra mim você seria a ponta ali do... Não, não. É porque eu faço a ponta também. Mas, por exemplo, esse paciente com estetose leve, sem alteração ainda de transaminases ou de uma ferritina muito elevada, de algum marcador ali inflamatório que você tenha só ali levemente. Ou qual é o momento do médico, agora falando pro médico também, né? Qual é o momento do médico que está nos assistindo que pega o paciente ali com uma estetose hepática, com uma gordura no fígado, que ele entenda que ele tem que passar esse paciente para um especialista? Mais importante... Ou qualquer, independente se tem alteração ou não. Só de ter estetose hepática já é indicação de ir pro hepatologista. Olha, assim, se não quer ter dor de cabeça, já manda pro hepatologista. Mas, é possível sim, os médicos em geral, conduzir seus pacientes que têm estetose hepática com uma relativa segurança, sobretudo se eles dominarem algumas ferramentas que são muito simples. E a mais recomendada é a Fib4, tá? Fib4 é o cálculo de fibrose. O que o médico precisa saber? Cara, eu tenho gordura no fígado. Beleza. Qual o desfecho que eu quero evitar? Cirrose. Cirrose. Portanto, ele precisa ter um olhar pra todo ferramentário que consiga avaliar a fibrose no seu paciente. E a ferramenta mais simples, que é baseada em exames laboratoriais, AST, ALT, plaqueta e idade é o Fib4, que é o recomendado pela sociedade americana. Se o Fib4, e qualquer calculadora de smartphone, a gente tem isso hoje. Se o Fib4 for maior do que 1.3, existe uma possibilidade desse paciente ter F2 ou mais já, tá? Se for menor do que 1.3, isso tem um valor preditivo negativo muito bom, esse score, tá? Então, afasta a fibrose. Então, deixa o médico mais tranquilo de conduzir aquele caso. Se for maior do que 1.3, não paga pra ver. Manda pra patologista, porque aí a gente precisa fazer outros métodos de avaliação de fibrose, elastografia, ressonância e tudo mais, porque aí tem fatores de confusão que superestimam a fibrose e aí é um outro cenário. E aí, primeiro a elastografia e depois a ressonância? É, a elastografia e a ressonância são métodos, a ressonância é um pouco melhor, sobretudo porque ela consegue analisar outros fatores, né? Então, você tem uma quantificação de gordura muito interessante, que é pelo PDFF, a fração de gordura ali na hepática, a quantificação de ferro e a elastografia. Então, ela pode me dar muitas informações e eu acho interessante, sobretudo num paciente que tem uma ferritina um pouco mais elevada, e aí a gente vai falar de ferritina é um outro caminho. É, com certeza. Não, porque essa parte aí eu também vou te perguntar, porque obviamente você é campeã de pergunta na caixinha, né? Tem ferritina sempre. Ferritina é elevada, o que que é? Ferritina é um clássico. É, o clássico total. Mas, porque assim, o paciente que tem ferritina, mas que tem junto de fato uma sobrecarga férrica por uma heterozigose, seja ela qual for, e aí você tem um acúmulo de ferro um pouco maior no fígado, a elastografia transitória pode... Ah, hemocromatose? É, isso, não precisa ser a hemocromatose clássica, né? Mas uma simples heterozigose pode levar um acúmulo de fato de ferro, né? E o fígado inflamado, por exemplo. Se o fígado estiver muito inflamado, né? A elastografia transitória, ela tende a jogar o teu valor, superestimar o valor de fibrose. Ah, entendi. Então, a elastografia transitória é uma baita ferramenta. Mas o médico precisa entender que ela tem alguns vieses de interpretação que ele precisa estar atento e falar, cara, calma aí, senão ele vai desesperar o paciente, vai ficar desesperado. Ele vai falar, não, é melhor eu reanalisar isso aqui com outro método, aí a elastoressonância vem aí com essa ferramenta, né? Então, dentro do espectro diagnóstico, ferramentário diagnóstico e de estadiamento, e aí vem o médico não especialista em fígado, ele precisa saber estadiar, buscar o desfecho que a gente quer evitar, que é a fibrose. Isso precisa estar no follow-up do paciente dele, entende? Isso é importante. Entendi. E em relação à ferritina mesmo, né? As pessoas hoje em dia têm muito acesso à internet e tudo, então eles já sabem, né? Tudo é uma cromatose. É, é. Não, inflamação, mas que de fato, né? Inflamação, vamos a essa parte mesmo, uma ferritina elevada. Vamos explicar o que é a ferritina, né? Bom, isso é muito legal, porque o campo, na verdade, o metabolismo do ferro, ele vem sendo estudado ainda. Engraçado, né? Porque a gente está falando aqui de imunoterapia, de medicina de alta precisão, a gente está chegando na fisiologia do ciclo do ferro. A ferritina, por exemplo, é super nova, né? É um marcador super novo dentro da medicina, por exemplo. É sensacional, né? Eu sou apaixonado por mecanismos fisiopatogênicos e tudo mais. E quando você vai estudar a ferritina, a gente precisa voltar na química e lembrar que o ferro, né? O ferro livre, ele é perigoso. Em que sentido? O ferro livre, num contexto de inflamação, ele é uma fonte de radicais livres muito agressivos. Que causam danos celulares. O que é a ferritina? A ferritina é uma proteína que, vamos lá, sequestra dentro dela esses ferros livres, tá? Impedindo esses ferros livres de liberarem esses e criarem esses radicais livres. Portanto, quando você tem uma ferritina elevada, na real, na real, evolutivamente, a gente tá falando de um mecanismo de proteção em contextos de inflamação, tá? Isso é muito importante a gente se lembrar. Ah, a ferritina tá me protegendo, então tá tudo bem. E não. A gente precisa olhar, então... O que que está causando isso? Eu tenho um estudo que eu... Um artigo que eu escrevi sobre um trabalho, era uma letra que foi publicada na Lever International que era precisamente sobre isso. Eu coloquei o título que era a ferritina elevada na hepatite aguda. a ponta do iceberg, porque ele falava, não, quem tem ferritina elevada tinha desfecho pior. De fato, mas isso é só a ponta do iceberg. E o que existe é um processo de inflamação que a gente precisa olhar melhor. Qual é a fonte dessa inflamação? Se eu pegar um paciente hoje com CEPs no CTI, a ferritina vai estar elevada. Vai estar elevada, com certeza, pretende de fazer muda. Exatamente, porque você tem... Vamos lá, contexto de inflamação, a ferritina sobe pra sequestrar o ferro, pra não deixar esse ferro livre, né? O que a gente precisa olhar pra entender, diferenciar? Se a gente está lidando com uma ferritina metabólica, e aí a síndrome metabólica é uma síndrome... Lembra? As tecido adiposo, as células gordurosas inflamam, né? É inflamação, é um estado de inflamação crônico. Então a ferritina eleva. A própria cirrose leva a uma elevação de ferritina, porque a cirrose é um estado de inflamação crônico. O paciente acaba ganhando. Mas em que momento que a ferritina... A gente está lidando com uma ferritina que não é inflamatória? Quem responde essa pergunta? A gente precisa olhar a saturação da transferrina. Porque quando você está com uma saturação de transferrina maior do que 45%, aí você precisa olhar... Opa! Calma aí. Talvez eu não esteja lidando só com uma ferritina inflamatória. Talvez eu tenha aqui, sim, alguma alteração do metabolismo do ferro, e muitos não esclarecidos até hoje, mas que envolva desde uma heterozigose, o C282Y, um gene, HC-sinteresal, enfim, vários genes, né? Que podem causar, de fato, uma sobrecarga real de ferro. E aí, um tecido hepático cheio de ferro, um pâncreas cheio de ferro, um coração cheio de ferro. Eu tenho um outro paciente. É o paciente que eu tenho que fazer a clássica sangria, né? Que é a flebotomia. E aí, sim, controlar a ferritina. E não precisa de alterar a dieta desse paciente. Isso já caiu, não, não existe mais isso, né? Pode continuar comendo essa carninha. Pode continuar a alimentação, porque essa absorção é mais uma alteração do ciclo do ferro do que uma... Então, tem um grande mundo pra ser investigado nesse sentido, mas é a ponta do iceberg. Você precisa mergulhar e tentar entender por que que tá aumentado. Quem é esse meu paciente, né? Agora, a ferritina veio por causa do Covid. Até então, né? Essa questão da ferritina tá aumentada, tá aumentada. A questão do... Não, assim, pra conhecimento do público geral, né? O público geral, né? O geral que eu tô falando, né? Porque o Covid inflamava. Inflamava, por isso que eu tô falando. A gente fala sobre doenças inflamatórias do Covid, né? Que aí a população leia começou a entender muito sobre a ferritina. Ferritina, né? Isso. Como inflama, né? Por outro lado, agora, ao contrário, que é a deficiência de ferro, que é um boom também. É um boom. É um boom, é. Na pandemia, literalmente, deficiência de ferro, né? Todo mundo tem deficiência de ferro. E que é muito legal você falar, porque, assim, a gente não tem que ter deficiência, mas a gente também não tem que ter cesso. O ferro é aquele filhizinho rebelde, né? Ele tem que estar certo no lugar certo, no momento certo. Tem que ter. Porque, senão, realmente, ele vai causar muito mais danos do que, de fato, ajudar. Então, sempre tem que entender esse contexto, né? Agora, o principal exame, então, para diagnóstico, não é ultrassom, a gente já falou. E entre elastograma e a ressonância, ambos são compatíveis, assim? São compatíveis, mas, assim, vamos lá. A elastografia e a ressonância, a ressonância não é custo efetivo você fazer. Ninguém é agradável entrar no... É caro fazer a elastografia? Não, a elastografia, não. A elastografia, hoje, é o método mais popularizado. Os convênios cobre. Ah, isso que eu ia falar. O convênio cobre? O convênio cobre? Não, não, não. Ah, o convênio cobre. Já entrou no hall da NS. Então, tem cobertura por plano de saúde, tá? A ressonância é um método para, já na mão do hepatologista para pedir. É para tirar ali algumas dúvidas mais clássicas. O que a sociedade americana recomenda é elastografia com cap, na verdade. É o cap. Só que quando você vai fazer ali, você já faz estadiamento de fibrose também. Elastografia é um aparelho, né? Que tem que avalia a rigidez do fígado. É como se fosse um ultrassom, tá? Então, ele coloca simples, não invasivo, emite uns pulsos. E aí, a velocidade de propagação de onda, quanto maior for a velocidade de propagação de onda, significa que você está com um órgão mais rígido, tá? Essa correlação, ela é direta, tem uma correlação boa com biópsia e varia um pouco dependendo da causa da doença hepática. Só que alguns aparelhos, algumas marcas, vou fazer marketing de uma marca, mas tem uma marca específica que tem dentro do aparelho esse software que é o CAP, que é o recomendado pela sociedade americana, né? Ah, mano, mas eu tenho um ultrassonografista muito bom. Eu tenho um ultrassonografista que eu tenho tranquilidade que eu vou colocar lá que vai conseguir detectar o grau de estetose mínimo que seja, né? Mas é aquela coisa, se a gente está fazendo uma recomendação populacional, né, aí a gente tem que falar da elastografia com CAP. Então, tem que colocar C-A-P com CAP. E isso convém no COBRE também. Convém no COBRE. E já é tranquilamente, assim, esse exame... Não é. Não é. Brasil, não é. Não é, né? Por incrível que pareça, São Paulo tem muitas elastografias por outros métodos e não é tão comum você ter o CAP, né? Mas vamos lá, você tem outros lugares ali, geralmente esses que fazem ultrassônico, né, ou outro método de elastografia, são profissionais que conseguem detectar também bem uma estetose. Então, eu acho que o mais importante é que você faça a solicitação correta, né? E grande parte vem no ultrassom, de fato. Porque, vamos lá, tem profissionais e profissionais. Exatamente. Então, é só a gente ter aquela... Esse é o problema do ultrassom, né? Porque o ultrassom, ele é médico dependente, né? Você é uma tomografia, uma ressonância, você entra dentro do exame, vai sair ali cortadinho todos os cortes direitinho, né? O ultrassom, não. É o médico, ele tem que enxergar, ele tem que ver. E desconfiar. Se você tem um paciente que, pô, calma aí, tem tudo ali, metabólico, tem ensino metabólico já, não é diabético, vem com um ultrassom sem estetose, faz em outro lugar. Ou tenta fazer a elastografia com cápia em algum lugar, entendeu? Mas esse é o padrão ouro, vamos dizer assim, né? A gente fica biopsiando, biopsia de fígado, a gente não... É raro a gente fazer. A estetose leve, tipo um, né? A leve ali, ela pode ter fibrose? A estetose leve, isso é uma pergunta interessante, porque o fato de ter uma estetose leve não significa dizer que não tem inflamação no fígado. Você pode ter a estetose leve com o fígado inflamando, pegando fogo. E pode ter algum grau de fibrose também, já, tá? Ou seja, a graduação, essa graduação, ela não guarda proporção de gravidade. Isso não guarda. É claro que entre estetose leve e estetose centro... Se a gente for olhar na biópsia, a gente pode ter ali alguma correlação. Mas pra fins práticos, a gente não tem que esperar um paciente com estetose leve e esse cara tá livre da doença. Não. Mas é interessante, como padrão evolutivo, comparação do paciente com ele mesmo. Então, você pegou o paciente com uma estetose acentuada e tá com uma estetose leve, depois de várias mudanças e modificações de estilo de vida e medicamentosos também, beleza. Então, você tem isso. Isso é um parâmetro interessante. Essa graduação, eu vejo ela sendo interessante pra comparação do paciente com ele mesmo, né? Ou seja, a avaliação da tua terapêutica, mas tem que tomar cuidado, porque isso não significa que a doença é inocente. Não significa de forma alguma, entendeu? Acaba que isso... Maravilhoso. Ou seja, do que a gente falou desde o início, né? Não é uma gordurinha no fígado, nem que seja aquela estetose leve, porque, geralmente, a gordurinha no fígado leve, quando o paciente já chega, é, geralmente, a estetose leve. Exatamente. Ou seja, não é nada... Uma doença. Não, e às vezes, você falou que ele pode ter fibrose sem ter a estetose também, né? É isso. E, por exemplo, somente uma boa alimentação melhora? Obviamente que não, né? Eu queria entender, assim, logicamente, que a gente vai falar da mudança do estilo de vida, que não tem como, não adianta correr sobre isso. Mas qual é a base do tratamento da estetose? Vamos lá. Se a gente falar os grandes pilares e qualquer estudo vai falar, qualquer guidance europeu ou americano vai falar, pô, é alimentação, dieta. Então, mudar, sobretudo, os alimentos ultraprocessados. Tirar completamente. Porque ali tem um mecanismo muito bem desenhado que leva ao processo de lipogênese de novo, que tem relação com frutose, alto teor de frutose ali de xarope de milho, esses condimentos e tudo mais. Ou seja, os industrializados em geral. Industrializados, né? Então, alimentação é um pilar. O segundo pilar é a atividade física. A gente tem uma população cada vez mais sedentária. E aí a gente pode falar, pô, não estou falando só do filho, estou falando da saúde em geral. Em geral, mental, inclusive. O cara, quando volta a praticar atividade física, o cérebro dele funciona de forma diferente. Então, qualquer guidance americano ou europeu, ele vai colocar esses dois pilares. Aí a gente vai cair naquela questão, pô, tudo bem. Por que o meu paciente não consegue? Aí a gente tem que conhecer o paciente, conhecer a família, tudo. Então, esses são os pilares. Nós temos, desde 2010, um estudo, um estudo chamado Pivens, publicado no New England Journal of Medicine, revista importante médica, que colocou duas medicações, vamos dizer assim, um é suplemento, o outro é uma... Que é a vitamina E e a pioglitazona. Pioglitazona é uma medicação que é um sensibilizador da insulina. Mas também age um receptor específico que tem uma ação que é independente da sensibilização da insulina. E a vitamina E, que tem uma capacidade antioxidante muito interessante. Lembrando que o mecanismo de lesão dos hepatócitos por essa gordura é de oxidação também. Então, foi um trabalho que tiveram diferentes braços e mostrando que a pioglitazona com vitamina E tinha uma melhora histológica. Não era uma melhora fenomenal, mas era aquilo que a gente tinha de melhor de evidência. E até hoje, a evidência sedimentada, a gente vai ter que falar, pirâmide de evidências. Pirâmide de evidências, vamos lá. Tem desde os relatos de casos até revisão sistemáticas e meta-análises. Hoje a gente tem revisões sistemáticas e meta-análises para a pioglitazona, para a vitamina E e tudo mais. Se a gente olhar com uma lupa, uma lupa mesmo, a gente não tem um remédio bala de prata para a estetose hepática. Não tem. Temos estudos caminhando para isso. Nós temos uma aprovação recente no FDA nos Estados Unidos, que é a do resmetiron, que aí sim é um agonista de receptor tireoideano específico no fígado, que só atua no fígado. E ali ele consegue, e teve uma boa resposta do ponto de vista de doença hepática, de acúmulo de gordura mesmo, e de inflamação, e de fibrose. Isso foi um... Que é o desfecho que a gente quer procurar, né? Sempre. E até hoje a gente não tem uma droga que mude a história natural a ponto de reduzir a fibrose que foi ocasionada, as cicatrizes que se acumularam. Mas o resmetiron está aprovado para a fibrose avançada caríssimo, ainda não está disponível no Brasil, e mais para pacientes com F3 ou mais. O grau de fibrose é realmente mais avançado. Mas temos também a semaglutida, né? E tal, algumas medicações aí, que são os análogos de LP1, muito utilizados aí, e que alguns têm, de fato, a gente tem alguns estudos mostrando melhor, inclusive de fibrose também. Ainda não temos a ponta da pirâmide, né? Esses estudos estão sendo liberados. Mas no nosso dia a dia, em algumas situações, a gente já lança a mão, principalmente os pacientes já com fibrose, e tudo mais, você precisa fazer alguma coisa um pouco mais, vamos, proativa para esse paciente, né? E aí a gente começa a lançar a mão. O hepatologista que está lá, pô, mais update naquele cenário, ele já sabe que tem um estudo que mostra que tal droga XYZ, combinada nesse cenário, nesse contexto, pode ser interessante para aquele paciente. Então, voltando, é aquela coisa artesanal, mas que a gente está começando a ter um arsenal um pouquinho mais diversificado, para além da pioglitazona e vitamina E, né? Então, isso tem sido interessante da gente observar, né? E a metformina? A metformina, a gente tem meta-análise dela que não mostrou benefício, tá? Não mostrou benefício. Os estudos, são estudos um pouco heterogêneos, isso é uma coisa que a gente enfrenta muito, por exemplo, a silimarina, também é um caso de amor e ódio na hepatologia. Você vai olhar... Cada vez que eu estudo mais a metformina, a gente ficou encantada, literalmente, com tudo que dá para fazer. É uma droga sensacional. Maravilhosa. Mas ela é barata, a indústria farmacêutica não se debruça mais sobre ela, né? Eu não... Com muita frequência, eu uso a metformina com a pioglitazona, né? Você tem hoje combinações, inclusive, já, de medicações. Então, é uma droga interessante. O que a gente está falando, assim, se você olhar para o seu paciente, você vai ver benefício em diversos cenários. Mas se a gente olhar para... Unicamente, aí vem a cegueira de alguns médicos. Unicamente para a pirâmide. Eu só vou olhar a revisão sistemática. Aí, realmente, você vai deixar de prescrever algumas drogas. Como é o caso da silimarina. Silimarina é... Tem segurança para caramba, né? Mas, de fato, ela não tem revisão sistemática, metanase, não mostra benefício. Mas já mostrou em alguns estudos. Só que quando você coloca a meta-análise que avaliou a silimarina, você vai ver que... Aí, eu vou falar aquele coisa, o I², né? Que mostra a heterogeneidade de comparação dos estudos. eu estou comparando banana com maçã. Essa meta-análise tinha um I² elevadíssimo, sabe? Então, tipo, não é confiável. E qual o mal que faz? Mas, beleza, hoje você tem outros acenários. Assim, aí é uma discussão de conduta médica, de educação, sobretudo de educação médica, né? O médico conseguir entender e interpretar a pirâmide de evidências e personalizá-la para o seu paciente. Isso aí, cara. É, individualizar. Individualizar. Não tem calma. Quando a gente conversa com o paciente sobre essa gordura no fígado, o paciente associa sempre à gordura, mas eu não como gordura. É, muito comum. O importante é... Parece que o vilão é a gordura. É. E qual é essa relação do excesso de açúcar, que é um grande problema em relação ao fígado? Então, precisamente por isso aí. Quando a gente tem um aumento do carboidrato, né? Sobretudo de frutose, vamos dizer assim, você tem uma disparada de diversos mecanismos, né? No teu organismo que levam a esse processo que tem esse nomezinho, lipogênese de novo. Na verdade, é a criação de gordura. Então, na verdade, eles são gatilho, um dos gatilhos principais são esses carboidratos, né? Então, aí vem o alimento... É por isso que a gente está falando da frutose, alto teor de frutose, né? Com, nesses alimentos ultraprocessados, os carboidratos refinados e tudo mais, levando a um aumento do estímulo de insulina também, de produção de insulina, e aí, e balanço calórico positivo, né? Você começa a ter um emaranhado que é até difícil de você destacar, não, isso aqui, eu tiro isso aqui, resolvo isso, não, começa a ficar tudo muito misturado. Isso é outra coisa que o nosso organismo é muito complexo. Medicina complexa. Quando surge alguém com uma solução simples, com um problema complexo, meu amigo, foge, tá? Foge. Ah, então, isso é muito comum ao meu pai, meu pai. Meu pai, cara, casa de ferreiros espetos de pau, né? Meu pai vem, manda, vira e mexe, manda uma vez, ele vai ver isso aqui. Beijo, pai, manda um beijo, Ele vai ignorar, daqui a pouco ele vai mandar, ele manda uma matéria, uma matéria de um portal aqui, comer, berinjela, aí ele começa a comer berinjela, que nem um louco. Mas assim, é muito engraçado isso, uma água com limão, sempre que amanhecer, tipo, com sol nublado, tem que ser isso aqui, porque é uma coisa louca, bicho, que ele acha que ele, com aquela conduta, ele vai resolver um problemaço. Eu falei, cara, tá bom, pai, você vai fazer o quê, cara? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente fala de um problema tão complexo como a estetose hepática, que tem tantos mecanismos fisiopatogênicos entrelaçados, de que uma simples conduta, uma simples bala de prata vai resolver o problema. Valeu do engano. Não vai. Não vai. Você pode ir lá, amenizar um certo aspecto, outro vai passar batido, e você não tá tratando o teu paciente. Então, cara, dá trabalho. Sim, trabalho. Dieta e atividade física. E é importante saber que dá pra regredir esse grau. Dá. Fazer uma regressão. Dá pra regredir. O que não dá pra regredir, gente? Cirrose estabelecida. Mas até chegar na cirrose, por exemplo, moderada, grave, grave, até o grave daria pra... Que é leve, moderada e grave cirrose. E vira câncer também, né? Vamos falar dos estágios, isso, estágios de fibrose, né? Porque é estágio de gordura. Gordura é leve, moderada e grave. E fibrose. F0, ausência de fibrose. F1, já a formação de alguns septozinhos finos de fibrose, cicatrizes finas, né? F2, essas cicatrizes se estendem. F3, elas já são mais grossas e envolvem. F4, envolvem completamente as unidades funcionais hepáticas. E aí a cirrose é quando esse F4, ele se estende e deforma todo o fígado. Quando você tem... Quem já viu um fígado cirrótico entende que a gente não tem regressão daquilo. Percebe? Então, basicamente, quando a gente tem fibroses muito espessas, né? E tal, F3, F4, a gente já está ali num cenário que não tem uma reversibilidade, não. F1, até o F2 é discutível. A gente tem septos finos que se estendem e de toda forma não tem impacto de sobrevida no paciente ainda. Mas quando a gente está falando de fibrose mais avançada e cirrose, aí a gente tem impacto de sobrevida. A gente tem um outro paciente em mãos. O cirrótico é um outro paciente. Muda o patamar. E a gente precisa olhar para ele com outros olhos. E a atenção que tem que ter porque ela pode acontecer essa fibrose com uma... Você falou nisso, um grau leve, um grau 2, então às vezes fica preso naquele ultrassom, não é grave. E aí deixa de lado. Mesmo estetose leve, médico que não é patologista, calcular o Fib4. Se for maior do que 1.3, manda para o patologista. Porque aí tem vários vieses, deixa que o patologista faz essa diferenciação com calma. Mas se for menor do que 1.3, pode conduzir o teu paciente tranquilo porque ele tem um valor preditivo negativo muito bom. Ferramenta simples. Simples. Não precisa mandar o paciente para lugar nenhum. Ele vai coletar o exame de sangue com a idade, com a plaqueta, com os transaminases e você vai calcular aquilo. Isso é fundamental. Estadiar a fibrose é o desfecho que a gente não quer. A gente não quer o doente evoluindo para cirrose. Isso é importantíssimo. E um outro estágio é o câncer, né? E o estágio final, então o cirrótico uma vez estabelecida a cirrose, a gente tem uma chance acumulativa anual de 5% ao ano de surgimento de hepatocarcinoma, que é um câncer primário do fígado. E é por isso que vem uma outra conduta fundamental aos médicos e estudantes de medicina que porventura estejam assistindo. Ultrassom. Aí sim, o ultrassom é a ferramenta que deve ser solicitada para todo paciente a cada 6 meses. Todos os meus pacientes sabem que está na época do ultrassom. Está na época do ultrassom. Não pode deixar de esquecer. Por quê? Deixar de pedir. Porque o ultrassom ele tem uma sensibilidade boa para nódulos. Então, obviamente, sempre tentar uma pessoa boa e aí, identificar com o nódulo, num cirrótico tem que ser investigado com tomografia ou ressonância. E a cada 6 meses? A cada 6 meses. A minha rotina é exame de próstata ou já vai fazer um ultrassom de abdômen. É isso. Óbvio que não estou falando do cirrótico, mas assim, como o fígado só fica calado, óbvio que eu olho o rim, mas essa importância de olhar o fígado. É isso mesmo. Então, a gente, aquela coisa, tipo, 5% acumulativo ao ano, o paciente com cirrótico, ele vai fazer hepatocarcinoma em algum momento da vida dele. Ou vai transplantar ou vai evoluir com uma disfunção do fígado antes. Então, está dentro da história natural da doença da hepatocarcinoma e aí a gente vai voltar lá no processo fisiopatogênico genético, por exemplo, do PNPLA-3, que é uma alteração polimorfina de genético que está associada à maior incidência de hepatocarcinoma na doença hepática gordurosa. Aqueles clusters familiares e tudo mais. Então, o hepatocarcinoma, ele é um desfecho muito ruim. É um outro desfecho que a gente, obviamente, quer evitar. Se a gente não conseguir evitar cirrose, o próximo desfecho que a gente precisa evitar é hepatocarcinoma. E a cirrose vem do processo cicatrização, inflamação, inflamação, cicatrização. Vai indo, vai indo. Isso. É um processo crônico, silencioso e que vai levando ao cúmulo de cicatrizes, que é o processo de fibrose, F0, F1, F2, F3, F4, cirrose. Você tem um parêntema todo. Aí, o fígado, que é um órgão lindo, macio, compassente, você pega um fígado na mão, cirurgião, tipo... É gostosinho. É lisinho, é lisinho, é lisinho. É lisinho. Eu não sou cirurgião, mas entrei. Você é anestesista, não sei gás, você é anestesista. Mas aqui, você fica só no celular, atendendo o meu telefone. Você fica só no celular ali, olhando pra mim, olha só, olha pra mim, vê se eu seria anestesista de ficar olhando no celular. E balhando o fígado. Aqui, aqui que eu ficava só de olho. Mas eu, pô, eu sou clínico, vamos lá, 13 anos de transplante, entrei em muita cirurgia de transplante, né? Então, a gente... É inventário da cavidade, passa a mão lisinha ali, eu pago, às vezes enquanto eu falo. Fígado liso, tanto que o transplante é maravilhoso, o negócio é... É uma mágica aquilo ali. É verdade. É uma cor bonita, um vermelho que chama a atenção mesmo. Você tira um fígado que é completamente endurecido, deformado, feio, duro, e coloca um fígado macio, é vitalidade aquilo. É vitalidade. Se você colocar no Google, você vai ver, um fígado cirrótico é um fígado normal. E, portanto, o fígado, quando ele fica com cirrose, ele traz diversas alterações que a gente já falou, né? Das funções. E esse aumento de pressão também, que podendo levar a hemorragias, sangramento, varizes, que nem varizes que a gente tem na perna, mas varizes que ficam no esôfago, por dentro aqui do tubo digestivo, que podem estourar, Sim, a própria disfunção, né? Da função mesmo, hepática, altera tudo com o aglograma também. Exatamente. Então, não dá pra gente ficar um passo atrás. Não dá. Com o fígado, você tem que estar três passos à frente. Ele é o maior companheiro nosso. Porque quando avança, é caos. Exatamente. Quando dá sintoma, né? Quando dá sintoma, quando dá sintoma, ferrou. E na cirrose por bebida alcoólica, qual é a dose, mais ou menos, ali que pode levar? Pergunta de um milhão. Essa aí é. Essa é a pergunta. A pergunta é como é que maneira. Vem cá. Quanto que eu posso beber aí? É isso. Fala aí. Fala o que você quer saber. Sem problemas. Sem imesulida. Sem imesulida. E você pensa, aí bebe, então... Taça de vinho, né? E quantas taças de vinho que eu posso tomar, né? Eu cálculo em vinho. Não, mas olha só. Não fala não, porque eu sei que você gosta também. Eu sei. Adoro vinho. Adoro vinho. Esse é o nosso mal também, né, Dia? Adoro vinho. É o vinho. Ah, o vinho. Mas a grande questão é, eu quero saber. Quando a nossa bebida alcoólica... A dificuldade é, você vai tomar uma garrafa por semana, diluída, ou só uma garrafa no sábado? Gente, cirrose alcoólica é um consumo diário de álcool bem importante, tá? Então vamos lá. O que é esse importante? Só para termos de comparação, um chope ou uma taça de vinho tem cerca de 17 gramas de álcool. Para mulheres, o limite que a OMS até, através de vários estudos, mostrou, lembrando que isso é uma média, tem mulheres que podem fazer com menos que isso, a evolução para cirrose é de 20 gramas de álcool por dia e homens 30 gramas de álcool por dia. Você vai pegar bebidas destiladas mais fortes, você já estoura isso muito facilmente, para ambos os sexos, né? Então, é uma dose segura para quê? Para cirrose? Relativamente sim. Mas lembrar que o álcool consumido diariamente, em quantidade, tem vários desfechos outros, inclusive com câncer de trato gastrointestinal, quando a gente fala álcool, pensa no fígado, calma aí. O álcool é metabolizado a acetaldeído, que é muito mais tóxico do que o álcool. E esse acetaldeído é depois metabolizado a acetato. O acetaldeído é aquela substância que vai te causar ressaca. Então, se você consome muito álcool em pouco tempo, você não dá tempo desse acetaldeído ser convertido a acetato, então você fica muito tempo exposto a acetaldeído. Esse é o problema do comportamento do binge drinking, né? Que é aquele cara que bebe muito no final de semana. Ah, não. Só bebo no final de semana. Mas quando eu bebo, bebo bem. Esse cara, de fato, ele não tem estudos correlacionando com cirrose, com algum grau de fibrose, mas já tem estudos mostrando câncer. Então, binge drinking é um comportamento também preocupante. porque é aquilo que eu falei, o paciente não é só um fígado, né? O paciente tem todo um contexto. E esses riscos precisam estar muito mapeados. É diferente do cara que lá, né? A gente sabe, né? Os mediterrâneos, um vinhozinho, uma taça de vinho, todo dia, tinto, inclusive, com flavonoides e tudo mais, com melhora de risco carátero básico. Beleza. Pode ter, pode ser saudável para alguns aspectos, mas pode também ter um problema. Nem tudo é para todo mundo. Nem tudo é para todo mundo. E assim, viver, viver é correr alguns riscos também, tá? Então, assim, eu não sou o cara que vai falar, não, corta tudo. Acho que a gente passou dessa fase, né? Eu acho que a gente está na fase da responsabilidade. O que é a fase da responsabilidade? É você saber informar ao teu paciente, ter a convicção de que ele entendeu, e tomar condutas em conjunto. de toda a diferença, né? Toda a diferença. Eu tenho paciente que eu falo, cara, eu estou transplantado, posso tomar um vinho com a minha esposa? Claro que pode, pô. Claro que pode. Imagina, eu vou sair para jantar com a minha esposa, não posso nem tomar um vinho? Pode. Ele não foi para cirrose por álcool, foi por doença metabólica. O cirrótico por álcool tem uma cautela, porque aí a gente está falando de gatilhos mentais, tá? Então, é esse cenário que a gente quer um número cartesiano, assim, aquela coisa meio tipo, a partir daqui você está ferrado, a partir daqui está liberado. Não tem. Nada vai ter na medicina, essa realidade. Não tem, meu amigo, não tem, nem com álcool. E aí uma nota de atenção para esses comportamentos mais compulsivos ali, de final de semana, que tem essa coisa da ressaca, do acetaldeído, que não é só aquele dia da ressaca. Esse dia da ressaca, vários dias de ressaca podem simbolizar o surgimento de um câncer mais à frente. Se a gente entender que o acetaldeído é tóxico a nível de ser oncogênico também, a gente vai pensar muitas vezes antes de tomar um porre para ficar com o de ressaca. Uma ressaca é algo que... Ah, sabe que as pessoas... Uma ressaca se fala quase com orgulho. Cara, isso é péssimo, né? É neurotoxicidade, é a cefaleia, é a dor de cabeça, é muito acetaldeído causando dano no teu neurônio. O enjoo, aquela náusea, é porque o acetaldeído paralisa os movimentos do estômago. Então o estômago fica paradão. Então o cara vomita. Tem aquela... É bebida entrando cada vez mais cedo, imagina, todo final de semana, esse tipo de paciente. A ponteira, entendeu? Então tudo isso, o tremor, neurotoxicidade isso. E tem a relação da bebida alcoólica com uma comida mais gordurosa, com comida com mais carboidrato. O sono do paciente que bebeu muito álcool, acetaldeído, não deixa ter um sono restaurador. Então ele acorda no meio da madrugada, não dorme bem, não entra em sono REM. Cara, por neurotoxicidade, você tem uma substância lá agindo, fazendo mal. Imagina o cara ter ressaco todo no final de semana. Durante anos. O que é isso? Durante anos. Você entende isso? Entendeu? Beleza. E muito legal você especificar que não é só o fígado, porque quando a gente fala de bebida, o foco é o fígado, mas nós somos um corpo humano. O cérebro vai sofrer, o coração vai sofrer. Exatamente. O testículo vai sofrer. O testículo é uma causa, hemocromatose e o álcool são causas de doença hepática com atrofia testicular, né? É agressão direta. Então, o álcool é um grande problema. Hemocromatose, só te cortando aqui um minuto, porque agora me veio o pensamento. No caso da hemocromatose com atrofia testicular, ela seria uma causa também de infertilidade? Causa na atrofia? Sim. Também. Também de infertilidade. Então, tá vendo? Essa peça, Mas ela não é um marcador, mas assim, seria com atrofia, mas ela não seria um marcador de infertilidade. Não, não, não. Com atrofia. Com atrofia. Com atrofia. A não ser que você tenha uma cirrose já estabelecida e aí você levar um hipogonadismo secundário. Aí também, né? Então, aí tem esses contextos específicos, né? Então, álcool é uma, álcool é um assunto que rende muito. Rende no consultório, rende em vários lugares. Todo mundo quer saber, quer beber também. Não, encontra um hepatologista e já fala logo, né? Já vai, não, saco, mas... Tomar cerveja, tomar um vinho... Pode. Mas para você ver, né? Como é importante a gente falar num paciente como um todo. A gente, ó, encontra um hepatologista e fala do álcool, mas olha a quantidade de outros órgãos que a gente está detonando. Cérebro, gente. Cérebro. Cérebro. Álcool é uma droga, de fato, né? Uma droga lícita, né? Isso. Mas é diferente você ter, vamos lá, cara, uma mega situação interessante, pô, um jantar romântico, você vai querer lá tomar um vinho, uma situação especial para a gente. Vamos lá, não é esse o problema. O problema é recorrência de comportamentos abusivos e quando você deixa de dominar a bebida e a bebida passa a te dominar. É o autocontrole. Isso é, exatamente. Ali você cruzou uma fronteira que é muito perigosa, né? E que também demanda um trabalho do hepatologista junto com o psiquiatra, geralmente, para poder resolver. Não é fácil, não é simples, infelizmente. E ele tem problema social também, né? Do álcool, né? Eu ia perguntar, você pegou essa transição dessa diferença? Qual é o nível do paciente do teu consultório? A gente sabe hoje que são pacientes com síndrome metabólica, evoluindo para uma estetose, enfim. Mas você pegou essa transição em relação a esses pacientes com alcoolismo que evoluíam com cirrose ou não? Foi antes da tua geração? Não. Você pegou essa transição, provavelmente, né? Peguei, peguei. Peguei. Então, tantos pacientes com... Eu tenho um paciente, um amigo, assim, já, paciente, 10 anos, 11 anos, mais, 12 anos já. E que ele veio para mim com cirrose por álcool, né? Estilista ainda, pesado. Mas você via que era um cara que estava disposto a mudar. E isso é muito importante você ver no paciente, né? Se ele não tem esse insight, você precisa despertá-lo. Despertar esse insight nele, né? E aí, quando você vê isso, eu falei, pô, beleza. Aí você tem uma... Só me cair isso um conceito da psicologia que é a auto-eficácia, né? A capacidade que ele tem de transpor barreiras. Então, saber identificar, saber que era um paciente que já tinha largado o tabagismo. Pô, largar o tabagismo requer uma... Isso é o conceito da auto-eficácia, né? Então, requer ele, pô, transpor barreiras muito importantes. Então, ele vai conseguir... E era uma cirrose já com hipertensão portal e tudo mais, tá? E, cara, foi um trabalho que eu consegui tirar ali junto com ele com topiramato, com drogas ali, chegou a internar em clínica, tudo mais, e ficou bem. até hoje sem beber absolutamente nada. Ficou com a cirrose dele, que a gente segue acompanhando, dando um trabalho ou outro, mas tranquilo com relação ao álcool. E aí, o álcool tem uma coisa interessante. O álcool, ele é uma agressão que causa muita inflamação, fibrose e inflamação. Quando você para o álcool, você consegue ter uma uma melhora da perda de função que você teve na cirrose e a própria cirrose, até a hipertensão da porta melhora muito porque você tem tanto infiltrado inflamatório que aquilo vai melhorando, as fibroses finas vão saindo. Então, você tem uma causa que tem um certo grau de reversibilidade só com interrupção da agressão. Isso é muito interessante, né? Então, ver a história natural do abuso de álcool, desde o paciente que vai evoluindo com fibrose, paciente que você não consegue resolver de fato, tem paciente que é muito complexo, tem paciente que você não consegue nem elogiar um step bom porque elogiou e bum, então está tudo bem. Cara, sabe... Tem psicólogo, psiquiatra ali do teu lado. Tem, tem que ter, tem que ter, Então, isso é uma coisa que... E você precisa ter um conhecimento por quê? Às vezes o psiquiatra está fazendo um baita trabalho, só que aí você fala, comunica de forma errada. Imagina o cuidado. Você desfaz o trabalho todo do teu colega. Você arrebenta ele, estou voando. Percebe? Cara, mais uma vez, medicina não é fácil. Eu ia até te perguntar, esse olhar profundo que você tem do paciente, você sempre teve, óbvio, a tua escola ali do fundão, você fez tudo ali. Você sempre teve esse olhar profundo ou você, até, por causa desses pacientes que você teve que, imagina abordar um paciente que é alcoólatra, você teve que ir por uma área da psicologia, saber lidar com algo ali por trás, mais profundo. Tem a ver com a hepatologia ou não? Isso é seu. isso é uma boa pergunta. Na verdade, isso veio com a experiência. Com a experiência. Vou te falar os momentos que me abriram muito a mente. Um dos momentos foi o meu mestrado. O meu mestrado foi em disfunção microcirculatória e endotelial do paciente com cirrose. Todo o meu mestrado eu desenhei, uma hipótese minha, da minha cabeça, desenhei todo o negócio, fiz o estudo. E eu entendi ali que o mecanismo de fisiopatogênese, a alteração em vários órgãos do cirrótico, eu consegui mostrar que passava por circulação, por endotélio. Então eu falei, pica, calma. Isso acomete todos os órgãos. A gente já sabia, síndrome hepatorrenal, síndrome hepator pulmonar, encefalopatia hepática. A gente sabia disso, mas quais são os mecanismos? Eu sempre fui fissurado para entender os mecanismos. E aí, isso eu fui mordido pelo mosquito da fisiopatogênese. Ali eu abri e falei, cara, se eu domino o fisiopatogênese, eu domino a doença. Eu diagnóstico ao tratamento. Cara, a partir daí, tudo, todas as condições, hepáticas ou não, eu vou e me debruço sobre a fisiopatogênese. Isso fez com que isso ampliasse minhas linhas de estudo. Então, quando eu estudo doença hepática gordurosa metabólica, eu vou e estudo obesidade. Se eu estudo obesidade, eu estudo comportamento alimentar. Se eu estudo comportamento alimentar, eu estou estudando o quê? Albert Bandura, psicólogo, conceito de alta eficácia. Já estou estudando outras coisas. Cara, eu precisava disso, não, mando para o psicólogo. Pô, podia também. Não há nenhum problema, não quero fazer essa linha. Tudo bem, cara. Mas você precisa saber que essa linha existe e que você precisa identificar o momento e que você vai terceirizar ali um cuidado. Então, acho que esse foi um momento, o momento do meu mestrado, foi um momento que me marcou muito e abriu o horizonte. E é isso que eu estou levando para o Instituto de Medicina. Isso que eu ia falar agora, porque assim, esse olhar, a gente não aprendeu na faculdade. Na faculdade, muito pelo contrário. Na minha, muito provavelmente, na sua você pode falar, na minha, no Diogo, nós aprendíamos, inclusive, que nós não deveríamos ter ligação com o paciente. Que a gente não deveria levar a história para casa. Tem que ter um afastamento. E hoje, o que eu faço dentro do meu consultório, se eu não tiver uma ligação, se eu não entender exatamente tudo isso que você está falando, é impossível você conseguir ajudar. É impossível. E aí, eu vou um pouquinho mais. Que são coisas que, por mais que eu tenha minha especialidade, que é a anestesiologia, que me deu uma base enorme e que hoje eu faço uma outra coisa, que é uma visão mais fisiológica. Eu acho que, eu até brinco, você vê mais a parte fisiopatológica e eu começo a ver mais a fisiologia. Porque aí eu entro nessa parte. Imagina, a gente está pegando um paciente que já está obeso, com resistência insulínica, com diabetes, evoluindo para uma estetose hepática. Será que a fisiologia, que eu entendo como que funciona, será que eu não olho ali atrás, até mesmo das bases fisiopatológicas que você falou da estetose hepática, eu consigo, principalmente, atuar em praticamente delas, exceto a genética, em todas as outras eu consigo atuar muito antes. Medicina preventiva. Exatamente. Mas uma medicina preventiva de fato. E não aquela que a gente aprende na faculdade, que é o saneamento básico. Exatamente. É uma medicina real, preventiva, que a gente vai lá, muito provavelmente, começar desde a barriga da mãe. E que já está tudo começando errado. É. Entende? Epigenética, regulações epigenéticas. Completamente. É, isso de fato, isso é uma outra coisa, um ponto interessante esse que você está abordando, que é a medicina preventiva real. Real. E isso requer de fato uma ligação com o teu paciente. Foi também, a gente ouviu muito isso durante a nossa formação. Você tem que manter um afastamento. Cara, sinceramente, eu sofro junto com os meus pacientes. Cara, é um ônus da nossa profissão. Mas se não for assim, imagina, transplante, cara. A montanha russa que eu já vivenciei. É um negócio de louco. Sabe? Situações dramáticas, situações cômicas. Isso demanda do médico um preparo emocional também. Acho que a gente tem que olhar para a gente também, e falar, cara, eu estou preparado para isso. Tem um momento que isso estava me fazendo mal, de fato. E aí, a recomendação na faculdade é se afasta. Não, não é isso. Você não precisa se afastar. Até porque, nessa medicina mais de precisão baseada na pessoa, se você se afastar, você perdeu. Sim. O paciente perdeu. Então, é preciso você conseguir entender. Primeiro, se conhecer. Cara, estou... Onde eu estou navegando. Isso, onde eu estou navegando. Cara, está tenso. Chamar ajuda, ter pessoas que te ajudem na condução de determinados casos, isso ajuda muito. Minha esposa, às vezes, sofre até mais que eu quando eu falo dos casos que eu tenho. Hoje mesmo, vindo para cá, estava discutindo um paciente, enfim, que provavelmente está descobrindo um câncer de pâncreas. Eu falei, olha, e ela estava sofrida para caramba. Falei, a gente lida com isso. A gente lida com isso. Mas a gente tem duas formas de lidar com isso. Uma, é ignorar totalmente que essa via assim, não vou me afastar e dane-se. Mas não é nosso propósito, né? O nosso propósito, amar o mundo apaixonadamente. É isso aí. Você não vai fazer. Você não vai amar o mundo apaixonadamente se afastando. Não é mesmo? Então, dentro do Instituto de Medicina, a gente quer isso. Isso é legal. porque vocês têm na mão na faculdade. Quando ele está falando do Mar Atlântico, o Anderson, ele é chefe da parte da clínica médica, de toda a coordenação da faculdade do Mar Atlântico do Ítalo Macílio, que a maioria de vocês aqui conhece. Então, eu acho que vocês têm uma super oportunidade de passar exatamente esse olhar que a gente não aprendeu na faculdade. De vocês chegarem lá dentro e falarem assim, eu aprendi a não ter contato com o paciente, mas aqui dentro, dentro dessa faculdade, eu quero que vocês entendam o que a gente tem que ser. A gente tem que enxergar o outro paciente como uma alma humana que está ali do nosso lado e não é um órgão doente, sabe? É entender que aquela pessoa ali, ela precisa, ela precisa realmente ser ouvida, sabe? Você precisa, às vezes, não tem ninguém e a gente tem uma autoridade muito grande para falar o que de fato o paciente tem que fazer. Quantas vezes eu pego um paciente que é claramente uma vida completamente desordenada em todos os sentidos, né? Seja do estilo de vida, seja da própria ordem, e ninguém nunca falou ou se falou não levou a sério, mas você ficar lá tipo uma hora, uma hora e meia dentro de uma consulta que não vai ser ali nem meia hora nem quarenta minutos, às vezes não consegue nem em uma hora, às vezes em uma hora você começou... Começou a entrar no universo, exatamente. A entrar e tentar ele entender o que você está querendo falar, principalmente hoje em dia. E olha a oportunidade enorme que vocês têm na mão. Isso é oportunidade. Surreal. Quando o Ítalo me chamou para conversar foi em outubro, foi em outubro, se não me engano, foi em outubro, e a gente conversou e falou, cara, deu a proposta, abriu, falei, vamos. Falei, cara, quanto você quer disso? Qual o tamanho disso? Grande. Beleza. Não abro mão de fisiopatogênese. Falei para ele, cara, é a base, claro. E a gente vai fazer do nosso jeito que a gente sempre quis. A gente tem a oportunidade de começar um processo educacional de médico do jeito que a gente acha que tem que ser. Isso envolve soft skills. Isso envolve habilidade médica. E aí, quando você, a gente tem uma faculdade que tem diferentes institutos. Instituto jurídico, Instituto de Ciências da Mente, como psicologia, Instituto de Filosofia, teologia, quando você reúne todo aquele arsenal de aulas gravadas, professores, de diferentes áreas, e aí é o retorno da Real Academia, você fala, cara, eu tenho aqui uma possibilidade de atuar na educação dos médicos. Sim, fenomenal. Ciclo optativo, puxei. Hoje, o aluno do Instituto de Medicina Maratrântico, ele tem acesso às aulas de filosofia, aulas de psicologia, aulas de direito. Então, ele tem tudo ali dentro da plataforma do Instituto de Medicina, tudo o que for melhor dos outros institutos. O que a gente está fazendo na real? O que é? Treinar os soft skills e ampliar o ângulo de visão do aluno. O médico, ele precisa ter um ângulo de visão ampliado para poder enxergar isso. Não, beleza, eu não quero fazer, cara, mas você precisa enxergar. Você precisa enxergar. Se você enxergou, beleza, terceiriza, passo para o outro, mas enxergar, você tem que enxergar. E como é que você vai enxergar? Eu falei na minha primeira aula lá sobre pensamento clínico para os alunos, né? E eu perguntei para eles, em que momento a tua consulta começa? Em que momento a consulta médica começa? Não, quando o paciente entra, o paciente está na recepção. O paciente falou, não, quando você abre a porta do teu armário e escolhe a sua roupa. Porque percebe, é um encontro de duas pessoas e não se conhece. E o paciente, ele está com as angústias dele, tem a doença, o problema de saúde dele. Ele vai ser obrigado a se abrir para alguém que ele não conhece. Se ele encontra alguém, cara, totalmente mal vestido, cara fechada, entra num ambiente, porra, completamente desordenado, você acha que esse cara vai conseguir se abrir para você ou não? Não vai se abrir para você. Ao mesmo tempo, é a comunicação. Se você não souber ajustar a comunicação com o teu paciente, o teu paciente não vai entender e você não vai conseguir captar. Sherlock Holmes, Forrest Gump. Essa relação, ela só acontece se o médico estiver adequadamente preparado e preparado esteticamente mesmo. Esteticamente mesmo. Você tem que estar educado, esteticamente, pergunta de temperatura, cara, você tem que cuidar do bem-estar, preparar o ambiente para aquele paciente se abrir e você conseguir de fato se ligar a ele. Porque senão, teu trabalho não adianta você ser um cara, eu sou um bom clínico, eu sou um clínico bom pra caceta. Se você não pega esse paciente pelo braço... Se ele não abre para você, não te dá as informações, não adianta você ser um bom clínico. Muita coisa, você vai dar um diagnóstico e tratar ele ali, na verdade, ele não precisa nem do tratamento medicamentoso. Você pega, você recebe aquela informação dele com muito, só com orientação, ele vai seguir o teu caminho. Exatamente isso. Você ganha uma confiança que é fundamental. se o paciente não confiar em você, cara. E você ganha essa confiança nesses aspectos, soft skills, vamos lá, desde a aparência até a educação e tudo mais, e também no conhecimento técnico, na tua habilidade de ser professor. Eu falo que todo médico tem que ser um pouco professor. Fala aqui, Beto, uma hora da consulta é explicando. É isso. Meus desenhos lá caóticos, mas eles entendem aqueles desenhos, tá? Eu tenho uns desenhos muito caóticos, mas eles entendem. Esse momento que você explica o paciente sente acolhido também. É isso. Você também, a maioria que é homem ou mulher que você atende? Cara, tem mais mulheres. Mais mulheres? Mais mulheres. Mais mulheres. Homem é difícil também, né? Homem é difícil, geralmente vem carregado pela mulher. É incrível isso. É incrível isso. E aí, tem outra coisa, que a consulta do homem sozinho é totalmente diferente quando vem com a esposa. Totalmente diferente, cara. Homem sozinho não tem nada, com a esposa tem tudo. Rapaz, é exatamente incrível isso, cara. As consultas de infertilidade trazem as coisas. Como bem, a esposa tá assim. Geralmente vira uma casa de família ali. É, isso é um clássico. Tu não come isso não? Eu falei, eu como quando? Comi ontem só. Eu falei, cara, eu disse que você vai falar. É impressionante. Independente disso, com muita calma, não quero estragar o casamento de ninguém, vamos conversando com calma, entendeu? Mas, mas isso é, enfim, faz parte da habilidade do médico. Ele entender que também o paciente não é só ele, é a família. E trazer esse linguajar também. O homem, você tem que saber pegar. O homem, geralmente, você consegue tratar o homem com um propósito ali, você ter esse linguajar ali, cada paciente é diferente. Você deve receber muito, os homens devem, os homens procuram isoladamente ou as esposas, mandam, empurram as esposas. 90% das esposas, em todos os que existem. É inacreditável. Em fertilidade, e até as disfunções sexuais são as minhas. Cara, é incrível. É por isso que as mulheres se cuidam muito mais mesmo, os homens morrem mais cedo. Sim, exatamente. Ou seja, você pegar um homem desse, com uma disfunção sexual, com uma infertilidade que também é outra causa, você tem que saber falar o linguajar, senão ele não vai abrir. É isso. Ainda mais isso aí na tua área, cara, a comunicação é fundamental. Adequar a comunicação, abrir, deixar o cara confortável para ele falar de coisas mais íntimas, de fato. Bom, vamos falar também aqui sobre essas fórmulas para emagrecer. Como é que está isso também em relação à parte hepática? Cara, as fórmulas de emagrecer, elas entram... A primeira coisa, lembra o que a gente falou aqui, é one size fits all, aquela coisa, aquela solução que... milagrosa para resolver tudo. A gente não existe, né, cara? A gente busca o atalho, todo mundo, o ser humano, ele tende a buscar o caminho mais fácil. e o paciente, ele vai fazer isso, obviamente. Então, antes dele ir ao médico, muitas vezes, ele já tentou e passou por um monte de coisa. Essas fórmulas, muitas vezes, vêm com algumas substâncias que podem fazer mal ao fígado. Você já falou até do cavalinho, que é o chá, né? Cara, se a gente estiver falando de fitoterápico, a gente tem que lembrar também, por exemplo, do extrato do chá verde, não é o chá verde, mas o extrato do chá verde que é interessante, aumenta, né? Mas pode aumentar a transaminase. E se o teu paciente estiver fazendo extrato do chá verde, você precisa olhar para ele e falar, cara, vamos tirar esse aqui, porque isso aqui, cavalinho é um hibisco. Houve um tempo aí do hibisco, chá de hibisco para emagrecer, mas porque tem um efeito diurético também. Então, tinha muita gente bebendo litros e litros de hibisco. Litros mesmo, não é exagerado. Litros, três litros de hibisco. Só que a lesão do hibisco é dose dependente. Então, naquela época, nós vimos hepatite por hibisco, né? Então, e algumas outras ervas que muitas vezes a gente tem que consultar. E aí entra uma grande dificuldade, porque tem que estar publicado. A gente não consegue relato. E quando você tem dúvida, você fala, tira e observa. Quando a gente avalia um drug-induced liver injury, né? Ou herbal, assim, erva ou droga, você tem alguns critérios. E um dos critérios é, inclusive, o rechallenge, né? Ou seja, você redesafiar o fígado com aquela substância. Isso, obviamente, quando tem uma... controlado pelo hepatologista e quando você tem, de fato, a necessidade de fazer aquilo. Senão, se você já tiver um nexo temporal, né? Tudo certinho, mostrando que aquela agressão aconteceu depois do início e tirando e melhorando, cara, você já tem ali um critério muito claro. O problema é que muitas vezes é muita coisa junta, né? O que é ali que está causando... Você ou vai tirando ou tira todos e vai acrescentando aqueles menos prováveis, né? Isso aí eu estou falando de qualquer, tipo, tuberculose é isso, tratamento de tuberculose. Você tira e vai reintroduzindo um a um. Então, a hepatotoxicidade, ela é quase uma caixinha de surpresa, porque, por exemplo, a reação idiosincrática que depende da pessoa, não é por dose de dependência, pode acontecer com alguns e pode não acontecer com outros. A cavalinha me preocupa porque ela pode causar fibrose mais rapidamente. Então, ela é... Eu tenho sempre um pé atrás. Muito... Eu sempre oriento muita gente que acaba prescrevendo, cara, beleza, assim, de olho nisso aí, porque eu não recomendo cavalinha de fato. Eu acho que eu fico tenso, tá? Os outros é aquela coisa que são... É um pouco mais manejável, mas o ideal, o ideal é que a gente entenda que as fórmulas, para emagrecer, esses atalhos, eles são um pouco eficientes, inclusive, porque depois que você para, se você não mudou o teu estilo de vida, você retoma. E a mesma coisa, vamos lá, para quem está usando as canetas emagrecedoras, gente, tem paciente que tem um comportamento mais hedônico, que é outro problema, e esse paciente, ele vai emagrecer? Vai emagrecer, mas logo depois, e por isso, 40% vai reganhar peso depois de um tempo. Então, porque ele vai beber lente condensada, ele vai burlar... E vai perder músculo também. E vai perder músculo, sarcopenia e tal, e acaba sendo uma coisa meio bagunçada, desordenada, entende? Então, o paciente que acaba, e a gente tem que tomar cuidado porque não é controlado por prescrição, então os pacientes estão tomando assim, é absurdo, eu só acho absurdo e que a gente precisa, de fato, colocar rever, precisa. Mas aí tem outras questões, né, que a gente sabe. Mas os pacientes, eles precisam se conscientizar de que esse tipo de atalho não orientado por médico, inclusive, vai fazer mais mal do que bem. E nós estamos no setembro verde, Eu não sabia que existia setembro verde. que existia setembro verde. Cara, agora tem cor pra um monte de meses. Pra todos os meses, né? Olha, eu, sinceramente, eu não sou muito adepto a essa coisa, dar um mês com cor, falar de... Mas eu entendi depois de um tempo, né? Na sociedade brasileira. Dá uma chamada. Pra conscientizar, né? É legal. Mas eu acho que assim, por exemplo, setembro verde é o mês da conscientização doação de órgãos, né? Fala um pouquinho da importância da doação de órgãos. Exatamente. Então, assim, a gente tem, a doação de órgãos é aquela coisa que você só vai tomar conhecimento e valorizar quando você tem algum parente seu precisando. A conscientização, o mês de conscientização é fazer com que você entenda que você precisa olhar pra esse aspecto da doação de órgãos antes que alguém precise. Você não precisa esperar alguém que você gosta, que você ama, precisar de um órgão pra você conscientizar, conversar com seus amigos, declarar que você é doador de órgãos, né? Pra tua família, sobretudo, porque é a família que vai autorizar. infelizmente hoje a gente vivencia ainda quase 50%, 40 e tantos por cento de negativa familiar pra doação de órgãos. Quase metade dos órgãos dos potenciais doadores são negados, a família nega. Isso talvez por medo, enfim, uma falta de comunicação entre as famílias, aí a gente pode explorar diversos aspectos, mas o importante é a gente entender que a fila de quem precisa, né, de algum órgão, ela é uma fila angustiante. E geralmente pras doenças terminais, onde ele não tem outra alternativa. Um paciente com o seu ácido não tem, por exemplo, máquina de hemodiálise. A gente viveu uma epidemia de febre amarela no, não sei se vocês lembram, em 2017, meio urbana, acho que foi em 2017, 2016, 2017, e a gente foi uma equipe que foi referência de transplante de fígado no país para a febre amarela, que é um texto catastrófico. E aí, meu amigo, isso serve para qualquer... Eu lembro do primeiro caso que veio para a gente, um garoto jovem, dois dias antes estava jogando tênis, saudável, dois dias depois estava precisando de um fígado, assim, desesperadamente. E aí, a corrida contra o relógio, porque é hipatite fulminante, aí eu estou falando nem de cirrose, eu estou falando de hipatite fulminante. Não tem tempo. Se um familiar tem a consciência de que, pô, quando ele fala um sim na hora da doação, ele salva uma pessoa dessa... Isso acontece, a gente consegue salvar essas pessoas transplantando. Entende? É basta um sim ali. É um sim, cara, pode doar. A gente tem matéria aquilo, né? Tipo, doou, você resolveu um problema. Esse garoto, a gente não conseguiu doação durante um tempo, até que apareceu um doador do outro estado, a gente foi buscar e tudo mais, acabou sendo tarde demais. Então, e às vezes é importante a gente relatar isso, a gente perde o paciente. perde o paciente porque tem a negativa de... A gente não tem órgão pra todo mundo, infelizmente. E a medicina não evoluiu a ponto de a gente ter órgãos artificiais como as pessoas acreditam. Estamos tentando isso, mas a gente não tem. Enquanto não tem, a gente está perdendo gente na fila de transplante. Basta você comunicar ao teu familiar, à tua família, que você é um doador. E aí a gente vai... É um processo totalmente seguro. Hoje você tem protocolos muito bem estabelecidos da morte encefálica. Não tem nenhuma, qualquer coisa diferente disso. Ah, não, vão tirar os órgãos. Não, não. É um processo extremamente seguro de avaliação fisiológica, circulatória, do cerebral. A morte cerebral é muito bem documentada. E não é só aquilo, não, não. É mundial isso. É um consenso mundial. Diferentes consensos chegaram a falar isso aqui, de fato, é o coma irreversível, é a morte encefálica. A gente não tem mais viabilidade cerebral. E aí você, de fato, pode ser um doador de órgãos. Então, eu sou doador de órgãos. Acho que essa campanha, esse Setembro Verde, é o setembro que a gente levanta, é o mês que a gente levanta essa bandeira de conscientização e que altera vidas. Então, a gente modifica a vida e é uma forma de você, de fato, viver, seguir ali com a tua estrutura orgânica e ir resgatando a vida. É um último ato de caridade. Exatamente. Um olhar de caridade. Um último ato de caridade. Que maravilha. E fala aqui, o que te motiva na medicina? Que pergunta, hein? O que me motiva na medicina? Modificar vidas. sabe aquela coisa com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Então, você ter a capacidade de modificar a vida de uma pessoa, cara, sério, quem não quer ter isso e modificar para bem? Você restabelecer a saúde de uma pessoa, sabe? Você amenizar um processo de doença que às vezes a gente não consegue retomar, mas você ameniza o processo de doença, a doença, o sofrimento, aliviar o sofrimento. O que você tem, a ferramenta e você dominar as ferramentas, isso aumenta, assim, um grau a responsabilidade do médico de uma forma que, assim, se isso não te motiva, não sei o que mais vai te motivar como médico. Se essa capacidade de modificar a vida e aliviar sofrimento não te motiva a estudar, a se debruçar, a África, meu amigo. Coração gelado. Reveja, reveja a tua vida profissional, né? Então é isso que me motiva. O motivo é continuar até, e isso é interessante porque não tem aposentadoria compulsória, né? A gente vai fazer isso, cara. Vamos fazendo isso até morrer dentro das nossas capacidades ali a gente vai fazendo. Isso é legal pra caramba, tá maluco. Tá louco. É muito bom, né? Medicina é bom demais, né? Bom pra caramba. Muito bom. Muito bom, muito bom. Agradecer a sua presença. Eu que agradeço. A sua aula, como sempre é uma aula, né? O Anderson é sempre uma aula. Fala sério. A gente passou voando, caraca. Porra, é verdade. Já quase três horas. Caraca, agora que eu vi, cara. A gente passou voando. Não, mas isso é bom. O sinal de que foi bom. Não, foi maravilhoso, gente. Você mostrou muita coisa que eu gostaria de trazer, assim, de informação pro público, sabe? Principalmente essa banalização da gordura, né? Do fígado. E como é importante, como é grave isso e a gente não pode banalizar. Acho de ordem emergencial. Então, às vezes, o paciente, né? Que tá nos ouvindo agora, só dele ter essa informação, ele vai olhar contra os olhos e quando ele receber esse diagnóstico ou se já tem ele, ele fala, calma aí. É bem assim, né? Eu ouvi ali que não pode. Então, é muitas vezes o que eu falo aqui. Às vezes o paciente, ou o seguidor, ou quem tá nos acompanhando, às vezes não vai ter ali a possibilidade de chegar na gente, de ter uma consulta com a gente. Muitos deles sim, outros não. Mas eles têm a informação. A gente chegou até eles. Exatamente. Parabéns a eles. Isso aqui é muito legal. Isso é um projeto legal pra caramba. Podcast em saúde que aborda até pra profissionais de saúde e ao mesmo tempo pra pacientes. Isso aqui é genial, isso. Exatamente. Porque a informação chega e a gente salva vidas, assim. É isso aí. É isso aí. Também. Você tem um diagnóstico precoce. Muito, muito obrigada, viu? Foi maravilhoso a sua presença aqui pra gente. A gente adorou. Eu adoro vocês. Eu adoro estar com vocês. E a gente, precisando, tamo aí. Tamo na área sempre. Precisamos marcar um vinho. Óbvio. 20 gramas pra ela, 30 gramas pra gente. Tá bom. Maravilha. Vamos ali, os avisos paroquiais. Não, primeiro tem que falar o arroba. Vamos falar o arroba. Ah, é verdade. Me fala aqui. O pessoal quer falar com você no Instagram. Qual é o teu Instagram? Arroba Anderson Underline Epato. Epato com P. Aqui, ó, gente. Tá aqui, ó, na telinha de vocês. E pra marcar consulta, o pessoal que tá aqui, assistiu, quer marcar consulta, como é que faz? Tem um link lá na bio do Instagram. E telefone do consultório, aqui de cabeça eu não botei, mas ali tem um link na bio. E ele consegue clicar lá. E você tem um livro, né? Tem um livro. Ah, fala do livro. Sobre os sapatos da vida. Isso é um romance ficcionado ali, que, na verdade, tem um... Eu criei um personagem que tinha a habilidade de ler personalidades, né? Aspecto das vidas de pessoas através do solado do sapato, do aspecto do sapato deles. É um sapateiro. Só que acontecem coisas com esse personagem. É uma doença hepática. Então, eu enxertei dentro do romance a história natural de uma doença hepática. No caso, foi a hepatite C. Levando todos os estágios de cirrose e tudo mais. O envolvimento da família nesse contexto. E ficou bem legal. Uma experiência, né? Experiência... Essa coisa. Por isso que minha esposa fica assim, cara... Você vai se meter agora com direção de cinema? Vamos lá, cara. Novas conexões, pô. Fala sério, cara. Previne no Alzheimer. É isso aí. Previne o Alzheimer. E, pessoal, você abriu muita caixinha também, né? Então, o pessoal que ficou com dúvida daqui... Abro quase todo dia a caixinha lá. Se quiser falar com você, pode chamar no direct. Pode ir lá, mandar mensagem. Sempre que eu tenho tempo ali, pum, tento parar uma hora do dia ali pra tentar responder as caixinhas. Pode mandar. E responde, pessoal. É isso aí. Maravilha. Vamos aos avisos paroquiais. Hoje estamos com The Bolsonaro e São Miguel Arcanjo. Aproveita ainda, tá na quaresma, hein? É verdade. Nas lojas Anima. E aqui é Nossa Senhora em Murano. Olha que lindo. A Kênia falou que isso aqui é a Loura e o Azul é o Bertaldo. Sou eu, o Bertaldo, o Azul, que tá ali aqui atrás. Essa é eu. Eu e a Kênia. Essa sou eu. Aqui. E esse aqui é o livro da história de Fátima, contado por Bertaldo e Kênia. Esse aqui é um presente pra você. Esse aqui é um presente pra você. Pô, obrigado. Esse aqui tá autografado aqui. Acho que tá. A história toda de Fátima que eles contaram. É que legal, cara. Tá autografado? Pessoal, se não tiver... Se tiver, eu arrumo meu autógrafo rapidinho. Obrigado. 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 Obrigado mesmo, de coração. Ai, maravilha. Pessoal, olha só, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal do YouTube. Isso é super importante. Não só vocês estarem presente aqui, mas se inscreverem no canal pra que a gente possa chegar a mais pessoas. O número pra gente é muito importante. Curtam, compartilhem. Olha a quantidade de informações super interessantes que eu tenho certeza que foi muito especial pra vocês. Eu tenho certeza que vocês também conhecem alguém que gostariam de saber desse tipo de informação. Então, compartilhe, comente que eu vou aí e vejo o seu comentário. Viu? Muito bem. Beijos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.